Mas, André, nós tivemos aqui na terça a professora Débora falou bem bacana sobre a questão das fake news, do analfabetismo científico o pessoal gostou, foi bem legal É, a Débora agora está como presidenta da SBF da Universidade aqui, né, da UF que ela é uma querida, tem vários projetos bem legais inclusive de extensão né, está bem é Mulheres na Ciência, o canal dela é bem bacana aqui lá o pessoal está entrando aos pouquinhos o Vitor já está dizendo bom dia bom dia, Vitor bom dia bom, André, mas assim você conhece já o Prof. 100, né então assim, enquanto o pessoal está conectando então a ideia é parecida com a maneira como a gente trabalhou, tá, nas outras versões aí nas outras edições a gente tem esse horário aqui das nove até as dez tá, então fica assim bem à vontade de fazer a tua apresentação o pessoal também poder fazer perguntas, né lembrando ao pessoal que está entrando aí usando esse Q&A, né o íconezinho lá de colocar as perguntas tá o Francisco e eu vamos ajudando aqui na mediação tá, a gente vai se a pessoa de repente quiser falar a gente habilita ela poder falar também mas vamos dar só mais alguns minutinhos para o pessoal é, estava eu preparei aqui alguns pontos para a gente dialogar mesmo assim, então eu vou procurar deixar tempo aí para a gente para a gente conversar e no momento que eu estava preparando pensei em algumas coisas aí para o para o próximo depois vamos conversar, né claro a tendência é que o próximo vai manter um mecanismo também de conexão remota, né para quem está vindo de fora sim acho que esse é um ponto positivo, né assim a gente vista essa possibilidade de contemplar pessoas que não conseguiriam se fosse presencial isso em tudo assim, né desde a inclusive aqui na na pós-graduação nas seleções né nós já estamos aí um ano de de pandemia e tivemos durante a pandemia dois processos seletivos e assim uma uma quantidade bem significativa de pessoas de outros estados, né que não participariam nem da seleção talvez não conheceriam um programa se não fosse assim remoto, né então dá para ver pela quantidade de participantes nos eventos também, né nós tivemos agora na área de ensino o SNEF que é o Simpósio Nacional de Ensino de Física e teve aí acho que quase dois mil inscritos então dá para aprender né com esses desafios exatamente você estava na comissão organizadora do SNEF não foi isso? acho que eu ouvi seu nome é o Google eu vi o cartaz lá é eu participei de algumas atividades mas eu estou na organização do EPF que é no ano que vem é de pesquisa né e a gente também assim está planejando para ser presencial mas já incluindo algumas atividades assim, né pensar em algo híbrido assim também para contemplar vamos ver né é tudo desafiador mas é isso aí aqui a gente também está no mesmo sistema a gente na pós graduação aqui no CBPF está tudo virtual seleção está virtual uma coisa que eu achei que foi bacana que a gente fez esse ano na seleção para iniciação científica para os pesquisadores que propuseram o pesquisador propôs um projeto que fosse acessível que tivesse condição de ser desenvolvido remotamente então a gente recebeu o pessoal da comissão organizadora do PIBIC né recebeu assim vários projetos e a gente agora vai poder também trabalhar com alunos de outros estados né porque antes era um limite né que a gente tinha que limitava e isso é uma coisa bem bacana assim eu vi vários projetos já de poxa desde projetos assim de coisa de eletrônica sabe o cara trabalhar com design de circuito tal até no caso eu trabalho com física de partículas também né então assim a gente tem como fazer análise de dados né a gente tem um sistema que se chama open data né lá no CERN então assim se a pessoa for realmente motivada estiver motivada né e disciplinada a trabalhar nesse ambiente online a gente consegue fazer tem muita coisa legal é tem tem ainda assim acho que um grande desafio é é a própria inclusão digital né a gente infelizmente já tem um percentual grande de pessoas que não tem esse acesso né acho que esse é um grande problema assim né mas é a gente conseguiu é também assim né enfrentando esses desafios por exemplo eu trabalho aqui uma das disciplinas que eu trabalho é o estágio né e aí nos estágios a gente conseguiu também abrir o campo assim para outras frentes né em outras escolas distantes e fazer um trabalho mais é é dialogado com o professor né porque também né com o virtual a gente conseguiu participar mais assim das atividades trazer os professores para os nossos encontros inclusive da disciplina construir recursos né com com os alunos então também assim né nesse sentido deu para produzir é objetos né conteúdos de formas diferentes né que a gente não não teria pensado se não fosse então para a formação docente é importante também né vivenciar assim isso esses desafios e estamos aí aprendendo todo mundo aprendendo junto todo mundo aprendendo isso é verdade é deixa eu ver aqui tem algumas mensagenzinhas no chat já o pessoal está chegando você se lembra do Vitor ou André ele está mandando um alô aí para você o Vitor eu acho que ele participou disso 2017 né tem uma galera nós temos uma galera dos veteranos né que vem retornando eu participei eu participei o primeiro foi 2015 e desde então tenho participado de todos assim tem sido sempre muito aprazível né assim as focas as amizades muito bom foi um foi um achado assim né eu cheguei a profissão em 2015 quando eu estava buscando programas né de formação de professores eu estava terminando a tese e que era sobre formação continuada né formação permanente e aí cheguei no programa e assim foi 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 uma experiência muito boa legal olha só já está chegando já 9h05 eu acho que eu vou dar um início aqui um pouquinho mais formal então deixa eu falar aqui um bom dia de novo né o pessoal que está conectado sei que tem mais gente para ir conectando ao longo da manhã mas bom dia pessoal sejam todos bem-vindos né mais esse dia aqui de de trabalho né no Prof.100 hoje hoje a gente convidou um amigo nosso um amigo do Prof.100 né que quem quem estava ouvindo aí a conversa deve ter ouvido o professor André falar né que ele já ele é veterano nosso né do Prof.100 ele tem participado conosco desde 2015 né e da mesma maneira que nós temos o professor André nós temos também outros aí entre vocês que também participam né ou já participaram de outras edições do Prof.100 e a gente sempre acha muito bacana isso né acho que eu comentei não sei se na abertura ou na terça-feira assim uma das ambições assim uma das coisas que a gente gostaria de atingir com o Prof.100 os objetivos né seria a gente o que o Prof.100 se tornasse um fórum né uma comunidade onde professores de física pessoas que se interessam pelo ensino de física ensino de ciência possam vir e conversar com colegas né a gente não tem muita intenção de tornar isso uma conferência a gente gosta do bate-papo a gente gosta da troca de experiências né e o professor André é uma dessas pessoas que é um ingrediente importante nisso né o professor André ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e deixa eu pegar aqui de novo a minha colinha do currículo dele aqui é ele trabalha lá no departamento de metodologia de ensino né da Universidade Federal de Santa Catarina tem uma participação muito ativa na área de pesquisa e ensino de física né tem várias atuações com vários grupos de trabalho como eu mencionei ele é um colega nosso já de alguma data aqui no Prof.100 e hoje nós convidamos ele para para basicamente quando a gente iniciou a conversa do Prof.100 na segunda-feira eu mencionava ali que a gente tem basicamente tem dois duas colunas importantes né que sustentam todo o trabalho que a gente tenta fazer aqui no Prof.100 uma delas é a questão da discussão de se trazer experimentos para a sala de aula a segunda coluna né o segundo pilar seria também o debate de como que nós podemos tentar trazer também tópicos de física moderna também para a sala de aula né então toda a questão de como que você faz a inclusão desses assuntos né seja experimentação seja discussão de tópicos de física moderna como que a gente pode tentar trabalhar isso de maneira prática de maneira que que seja útil para o aluno mas também para o professor né porque quando a gente fala em física moderna a gente está sempre se atualizando né obviamente eu imagino que vocês aí que estão acompanhando as transmissões nas partes das tardes né vocês estão vendo aí os vários temas né de física que a gente faz pesquisa aqui no CBPF então é basicamente a ideia tentar chamar a atenção para aí alguns desses tópicos né então o professor André vai falar hoje para a gente o tema dele que ele passou que o título para nós é o ensino de física moderna e contemporânea na educação básica avanços oportunidades desafios tá então eu vou passar a palavra agora para o professor André tá aproveitem o professor André interajam façam perguntas mandem comentários utilizem lá o iconezinho do Q&A lá do do zoom aí de vocês tá e André é contigo meu amigo seja bem-vindo muito obrigado Arthur é agradeço então pela oportunidade né de participar mais uma vez do do profissém é eu participei como eu estava comentando conhecer esse programa em 2015 né e desde então assim eu tenho participado de de todos e e tem sido muito agradável uma experiência muito muito rica né então eu vou aqui compartilhar uma apresentação pra gente deixa eu ver aqui que eu preparei pra gente conversar então sobre o ensino o ensino de física moderna e contemporânea pensando aí nos avanços e desafios né da da pesquisa então como o Arthur comentou eu eu sou professor né do curso de licença tudo em física trabalho na pós-graduação em educação científica e tecnológica então a minha área é a área de de pesquisa em ensino de física tenho trabalhado com a formação de professores com a integração das tecnologias tanto na formação docente quanto no ensino de física né no processo de ensino aprendizagem de física e o ensino de física moderna e contemporânea é um tópico assim que tem me interessado aí desde 2005 e 2005 quando eu comecei né a pesquisar para o meu o meu mestrado e depois vou comentar um pouco mais sobre isso deixa eu só achar aqui então vou comentar um pouco dessa dessa trajetória da relação com o tema né e o que as pesquisas tem apontado sobre sobre essa relação né aqui só me diz se está aparecendo aí Arthur para vocês está sim estamos vendo estamos vendo está ótimo muito muito obrigado então eu vou vou trazer né o que as pesquisas tem tratado sobre o ensino de física moderna e contemporânea na educação básica né então só para começar né então geralmente a gente separa né o ensino de física moderna e contemporânea então pensando um pouco aí na perspectiva de de Kuhm né de Thomas Kuhm a física então ela passa por um período né de revolução científica a partir de alguns problemas não solucionáveis com a física clássica né isso lá final do século XIX início do século XX e a gente tem aí dois dois paradigmas né que assim né a gente pode colocar como sendo dois paradigmas que a física a mecânica quântica né e a e a relatividade então basicamente quando a gente fala sobre física moderna né a gente está tratando basicamente desses dois pilares né dessas duas grandes ideias desses dois paradigmas e física contemporânea né então a gente teve toda uma discussão em torno da física da mecânica quântica e da da relatividade que sobretudo foram se fortalecendo né até aí meados do século do século XX e quando a gente fala em física contemporânea então é toda física que que tem sido é desenvolvida né até os dias de hoje assim né então trabalhar com a física moderna e contemporânea nos ajuda a ter uma uma imagem mais real do que a ciência né não como uma verdade é absoluta né mas como uma atividade que é humana dinâmica né que está sendo construída está sendo construída por homens e mulheres como nós né pessoas pessoas normais assim né é importante diferenciar um pouco porque a gente fala assim ah tá falando de uma física né que embora a gente chame de física moderna é uma física que já foi construída bem consolidada há mais de cem anos né então comentar um pouco sobre isso então pensando no no ensino de física moderna e contemporânea é importante a gente levantar algumas questões assim para que a gente possa pensar né sobre o porquê ensinar física moderna e contemporânea né é por que que a gente quer trabalhar com esses tópicos né qual que é a a importância é o que trabalhar dentro né dessa desse espectro de conceitos e ideias né que é tão amplo né o que que é importante a gente trabalhar né e para quem né quais são os sujeitos então é muito importante que a gente pense nos nossos alunos né quais são os nossos alunos quem são os nossos alunos qual é a etapa do percurso formativo que eu vou trabalhar se é agora a gente tem né é aí uma é várias iniciativas para trabalhar com a física é sobretudo né a partir das discussões em torno da da BNCC trabalhar com a física desde dos anos iniciais né com crianças então pensar em quem são esses alunos né para que a gente possa pensar numa transposição didática que seja adequada para essa para essa etapa por isso que eu não coloquei ensino médio né na palestra porque a gente está pensando né em todos os anos né é para que né o que que a gente espera né qual que é a importância de trabalhar esses tópicos de física moderna e contemporânea é o que que é qual é a a formação que a gente almeja para os nossos estudantes né então tudo isso está atrelado com essa seleção de conteúdos né pensar em critérios quando né eu vou trabalhar toda a física clássica né como alguns livros didáticos é estão organizados né tem toda a física clássica e lá no último capítulo tópicos de física moderna e contemporânea e aí a gente nunca consegue chegar né então em que momento que é importante que a gente deve trabalhar com tópicos de física moderna e contemporânea e como né é claro que eu não vou conseguir tratar de todas essas questões né mas são questões relevantes para a gente pensar no momento do planejamento e é importante pensar também que essas ideias né que essas questões elas estão fazem parte de um contexto né que é importante a gente considerar também né então se eu sou professor do Rio de Janeiro né ali de Angra dos Reis né onde tem por exemplo as usinas ou se eu sou professor de Santa Catarina ou de São Paulo ou de Porto Alegre ou da Bahia né eu tenho questões desse contexto que são relevantes que devem ser pensadas devem ser levadas em consideração no momento que eu estou pensando nos conteúdos a ser trabalhados né então quando a gente pensa né uma das justificativas né pra gente trabalhar a física moderna e contemporânea né no porquê trabalhar a física moderna e contemporânea é porque a gente está imerso né a sociedade está imersa em tecnologias que foram criadas graças a a esse desenvolvimento né a construção do conhecimento científico aí da da física né e ao mesmo tempo né que esse conhecimento ele permite produzir né equipamentos tecnologias né essas tecnologias elas têm implicações diversas na sociedade então trabalhar esses conceitos também nos ajuda a entender né a questão do consumo né é inclusão exclusão então tem várias questões também sociais que estão relacionadas a esses tópicos que são importantes né essas tecnologias são de acesso para todos né então pensar nessas implicações né pensando né teve já uma palestra sobre a nanotecnologia né que hoje é uma área que é muito viva que tem diversas né impensáveis aplicações que traz algumas questões ainda controversas que a gente precisa entender né então essas questões controversas também contribui para uma visão né para a construção de uma visão mais coerente da ciência né que não é uma verdade absoluta né contribui para a formação do senso crítico então importante trazer pensar nessas aplicações e nessas implicações né porque os tópicos de física moderna também né quando a gente pensa na física construída atualmente ela conta com uma participação muito mais significativa de mulheres do que antigamente né então eu trago essa imagem de uma de um de um encontro né de 1911 que é justamente o ano que a que a Marie Curie recebeu né o segundo prêmio Nobel e aí mostra né a uma ela sendo a única mulher né então hoje em dia nós temos todo um movimento vocês também tiveram a palestra da professora Débora Menezes né que tem tem contribuído muito é para reforçar a importância do papel da mulher na ciência né então quando a gente olha para a ciência sendo construída hoje né a participação da mulher né então isso ajuda a entender essa importância que foi assim invisibilizada durante muito tempo né dificilmente assim os livros né quando a gente olha para a física clássica tem livro que não cita nenhuma mulher né e então trazer isso contribui né para ter então uma imagem mais humana da ciência mais humanizada né a importância do papel da mulher isso contribui também para que as meninas possam se enxergar né se projetar e ter maior interesse também por carreiras científicas né e também porque hoje há assim em torno da mecânica quântica né e da sobretudo da mecânica quântica né mas há muitas muito charlatanismo e muitas fake news né é por isso que é é importante trazer esses conceitos para a escola né a escola ainda é por mais que hoje né a gente tem vários acessos a a informação vários meios vários canais né um dos desafios é o excesso de informação né e as pessoas de forma muito instantânea acabam passando não se aprofundando nas leituras então a escola ainda é o espaço mais importante de construção do conhecimento de aprendizagem então a escola precisa problematizar essas questões né então é a hoje em dia né quando a gente fala em em física quântica tem de tudo na na rede né falando inclusive é coach quântico né e e essas muitos né dessas pessoas acabam às vezes vendendo um tratamento vendendo um produto que não tem nenhuma comprovação científica não tem nenhuma relação às vezes são extraídas frases soltas né de algum cientista renomado e e a ciência ainda é é vista pela sociedade né assim não pelos negacionistas né mas é com muito poder né e às vezes você fala assim que algo é comprovado cientificamente isso às vezes é suficiente para as pessoas comprar né e aí às vezes deixam de fazer um tratamento mais sério né algo que tem uma comprovação para para seguir né não se trata só assim de uma questão de de crença né mas de usar assim né do uso indevido da ciência dessas ideias né tem semana retrasada circulou né essa essa imagem nos grupos que eu participo de ensino de física né de pesquisadores enfim falando de uma guia quântica também né para os animais é colchão quântico né tem várias cinta quântica que emagrece esse colchão quântico então tem muitas coisas né ainda com relação a nanotecnologia né que é uma área que tem várias aplicações como eu falei ainda tem algumas questões controversas em torno disso né e um dos problemas assim que a gente sabe que nessa escala nanométrica as propriedades se alteram né as propriedades físicas e químicas não são as mesmas né na escala macroscópica então às vezes há reações adversas né e às vezes as pessoas aproveitam disso assim as empresas né porque ainda não há não há testes né a Anvisa não consegue provar assim né estudar e analisar essas reações esses fenômenos né na escala nanométrica então algumas empresas aproveitam isso né de um produto que não tem nada na tecnologia acabam colocando né lá no rótulo que tem que é e aí acabam vendendo as pessoas acabam comprando pagando um preço bem mais alto sem saber né enquanto outras com uma certa um certo receio né de que aconteça como que aconteceu com os transgênicos acabam não colocando omitindo né então trazer essas questões para a escola né pensar nessas implicações é é muito importante nós vivemos na pandemia né aí acho que uma grande fake news do termômetro de infravermelho né inclusive inicialmente era utilizado na testa e as pessoas começaram a divulgar a notícia de que poderia cegar causar câncer né no cérebro e aí até os lugares né deixaram de de direcionar pra testa e passaram pro pulso né enquanto que ele o laser ali é utilizado só como uma mira né e enfim né então tem todo questões conceitos físicas né desde a física clássica até a física moderna que nos ajudam a entender inclusive os meus alunos do estágio produziram um podcast durante a a pandemia que é chamado de Finks Física e o primeiro episódio foi sobre o termômetro de testa né então essas questões atuais também nos ajudam a pensar né quais são os conceitos importantes quando a gente pensa nos desafios eu trago aqui os desafios que são apontados né por Delizio Kov Angotti e Pernambuco no final da década de já no final da década de 70 né e esse é um livro aí do início da década de 80 que eles falam assim né dos desafios que a gente precisa superar né e são bem atuais então pra começar a superação do senso comum pedagógico né a gente precisa entender que ensinar não é algo simples né não é algo banal é algo complexo né e a gente precisa ser crítico e entender como algo que é difícil que a gente precisa estudar que a gente precisa pensar nas relações né no conhecimento pensar na ciência pra todos né e aí a gente recentemente né em 2009 que o ensino médio tornou-se obrigatório né no Brasil houve essa ampliação da obrigatoriedade da educação básica e aí com isso a gente tem a entrada nas escolas de pessoas que antes eram excluídas né então hoje em dia a gente tem né um público muito diverso e é um desafio então pensar na ciência pra todo esse público né não só pra aqueles que tem interesse pela física ou pra aqueles que vão seguir uma carreira científica né então esse é um desafio né pensar na ciência e tecnologia como cultura né então pensar assim né na relação da produção do conhecimento científico desenvolvimento tecnológico como parte da nossa vida né como algo uma atividade integrada ao nosso dia a dia né incorporar conhecimentos contemporâneos né então aí entra né especificamente todos esses conhecimentos produzidos na atualidade a superação das insuficiências de um livro didático a gente sabe assim né que não existe um livro ideal pelo contrário né os livros assim tem vários problemas mas a gente precisa enquanto professor assumir essa autoria né assumir esse protagonismo a gente sabe que esse é um desafio porque há vários professores na nossa área que não tem uma formação ou às vezes por falta de tempo de estrutura acabam assumindo o livro didático como uma única referência né inclusive para estudar para preparar as suas aulas isso é um problema grande que a gente precisa superar né e aproximação entre pesquisa e ensino de ciências e ensino de ciência né então aproximar a pesquisa a gente tem avançado bastante com relação a isso né a academia tem se aproximado mais da escola sobretudo numa relação não hierárquica né assim quebrando essa ideia de que a universidade vai para a escola para ensinar a gente vai para aprender com os professores para compartilhar conhecimento mas ainda é um desafio porque às vezes esse conhecimento que é produzido pela pesquisa ele demora até chegar em sala de aula isso não esse caminho não é rápido né então já em em 89 é claro que muito antes né nós temos a formação dos primeiros grupos de pesquisa em ensino de física na década de 70 e nessa década nessa época se discutia muito essa esse distanciamento entre a física que era trabalhada em sala de aula e a física do cotidiano né então se chamava atenção né para a importância da formação de professores né de como a gente de pensar como ensinar a física e de estabelecer maiores relações né fortalecer essa relação da física trabalhada em sala de aula com a física do dia a dia dos estudantes e aí na na tese né o Zenetic é de a tese de 89 né ele defendeu em 90 o título é física também a cultura né então ele procura chamar atenção para essa questão né para a formação de professores né que é um a questão central da da tese e para a importância de a gente trabalhar com tópicos atuais aí ele ele fala já na introdução né acredito que com o auxílio desses elementos culturais será possível levar para as salas de aula física desenvolvida neste século antes que ele acabe né e aí a gente viu o século já acabou e aí algumas em algumas escolas a física moderna e contemporânea não está presente né por isso que a gente precisa continuar investindo nisso né e aí um outro referencial quando se fala em física moderna e contemporânea é o Eduardo Terrazan que é da Federal de Santa Maria que também né num trabalho de 94 ele traz assim né fazendo um levantamento mundial como que a física moderna era trabalhada e aí ele levantou então três vertentes né uma delas é a exploração dos limites dos modelos clássicos então a física moderna é trabalhada a partir desses limites né até onde a física clássica vai até onde ela não dá conta né não utilização de referências a modelos clássicos então havia nessa época né alguns autores que 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 defendiam que não deveria trabalhar física clássica só a física moderna né e é uma outra vertente que eu acho que é a que é mais utilizada é a escolha de tópicos essenciais então você pensar em alguns critérios e a partir desses critérios selecionar os tópicos que você considera importante eu trago aqui uma uma imagem de um livro aí da da década de 50 que é que ele está na na tese do professor Pinho de Alves que é aqui da universidade ele trabalhou né investigou os livros didáticos os projetos os compêndios e ele e esse livro então é do Alcântara Gomes filho e é do último capítulo que em 42 páginas ele traz todos esses tópicos né então de dar inveja né a muitos autores do livro né que são tópicos bem atuais e que a gente não consegue encontrar ainda em livros mais mais atuais né então só pra pra reforçar né que os documentos norteadores eles trazem a importância né então os parâmetros curriculares trazem a importância de a gente trabalhar também a física do dia a dia os tópicos atuais né inclusive as diretrizes curriculares de 2006 trazem a nanociência nanotecnologia como um tema de interesse né que deve ser trabalhado também na escola né aqui numa pesquisa da Fernanda Osterman e do Moreira que são professores né da Federal do Rio Grande do Sul eles fizeram um levantamento então trabalho publicado em 2000 e eles trazem né quais poderiam ser temas né de física moderna e contemporânea pra trabalhar na escola né no ensino médio então eles trazem né um efeito fotoelétrico que assim né sem sombra de dúvida é um dos tópicos olhando pro vestibular por exemplo né um dos tópicos mais cobrado e aí por isso né tá presente nos livros o átomo de Bohr leis de conservação radioatividade forças fundamentais dualidade onda partícula fissão e fusão nuclear origem do universo raio-x metais isolantes semicondutores né que foi um dos dos temas aí da palestra dessa semana laser supercondutores né que foi o o tema partículas elementares relatividade restrita e geral então esses foram os temas levantados e aí a gente pensando no ensino de física né 2005 foi considerado né pela Unesco o ano internacional da física pelos centenário né dos trabalhos de Einstein e aí nós tivemos então o no primeiro a primeira vez que aparece física moderna e contemporânea atualização curricular como uma área temática do do evento né nesse caso do Simpósio Nacional de Ensino de Física a integração dos tópicos de física moderna e contemporânea essa discussão ela sempre esteve muito atrelada a atualização curricular né e hoje há as pesquisas relacionando né o ensino de física moderna e contemporânea com o uso de tecnologias com a formação de professores né alfabetização científica e técnica então tem vários outros pontos a gente teve também um avanço né em 2008 então né o Programa Nacional do Livro Didático ele é mais antigo claro mas a física começou a receber os livros em 2008 e um dos critérios obrigatórios para a classificação dos livros né porque os livros passavam né agora está mudando isso né porque inclusive tem toda uma discussão por conta da da BNCC os livros estão chegando agora são livros por área então tem toda uma discussão que não dá para entrar aqui agora mas um dos critérios eliminatórios dos livros era ter tópicos de física moderna e contemporânea né então as editoras foram obrigadas a incluir é claro que assim a presença no livro não garante né até porque não se discute aqui a qualidade né mas é uma questão quantitativa assim né de ter ou ou não né e aí teve editora que incluiu de qualquer jeito teve editora que colocou lá como último capítulo e a gente sabe que como último capítulo os professores que seguem a sequência do livro didático não vão chegar né então isso é um problema aqui alguns livros né e aí é um trabalho né também do 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 Nard é traz assim que há uma uma carência assim né que há tem está sendo produzido vários materiais né inclusive nos livros didáticos mas ainda há uma carência de pensar em como trabalhar é os tópicos de física moderna e contemporânea né e aí também para ajudar com o nosso diálogo eu trouxe aqui um os dados de um trabalho de conclusão de curso aqui da Universidade Federal Santa Catarina que a a Fabiana ela fez um levantamento é de 2010 a 2018 em alguns periódicos né em eventos sobre trabalhos que tratam né do ensino de física moderna e contemporânea e aí ela encontrou 94 trabalhos né e os temas mais discutidos nesses trabalhos são a natureza da luz a teoria da relatividade e a física das adiações né e com relação às abordagens acho que mais aparece por isso que fazem uso de questionários né então às vezes professores que fazem um questionário diagnóstico e depois um questionário final para avaliar né a evolução o uso de tecnologias e uso de textos paradidáticos né ou de divulgação científica elaborada pelos próprios autores e é essa é uma área que tem muito assim né como é uma área muito viva né a gente percebe que há um potencial em textos né em noticiários em revistas né da área de divulgação científica e também a partir dos espaços né como aqui o CBPF né a partir da de todos os programas que tem realizado para contribuir com essa divulgação né o levantamento também mostrou que a maior parte das propostas são aplicadas em turmas do terceiro ano né então por isso porque muitos livros trazem só no final do terceiro ano e a gente precisa pensar então em estratégias para trazer isso né não só para o terceiro mas para todas as séries né e aí aqui ela traz o percentual dos temas que aparece né então primeiro natureza da luz teoria da relatividade radiações física de partículas estrutura da matéria física quântica física nuclear nanotecnologia né nanossciência nanotecnologia astronomia cosmologia semicondutor supercondutores laser e outros né então esses são os temas mais trabalhados e aqui ela traz o percentual né dos canais onde ela fez o levantamento né então o SNEF é né o canal que tem mais assim contribuído com o compartilhamento divulgação de trabalhos pela natureza do próprio evento né o SNEF é um evento que é voltado para professores ele não aceita só pesquisa né aceita relatos de experiências então nós temos a maior abrangência né depois o EPF que é o encontro de pesquisa em ensino de física também né a revista brasileira de ensino de física e em terceiro né o caderno brasileiro de ensino de física e depois a revista brasileira de ensino de física teve outro trabalho também que o Elton orientando o meu ele fez um levantamento em três portais para para investigar objetos e aprendizagem né recursos o que a gente chama hoje de RED que são os recursos educacionais digitais relacionados com a física moderna e contemporânea né a gente queria entender como que esses como que está a produção de materiais para contribuir né com os professores nesse processo de ensino e aprendizagem de temas relacionados a física moderna e contemporânea e a gente encontrou aí um total de 211 recursos educacionais né nesses portais a gente investigou o BIOI o INROI e o portal do professor né e aí também há os temas que foram encontrados né a gente apresentou tá a inglês aí a gente apresentou em um encontro uma um encontro conferência mundial que aconteceu em 2018 na na África do Sul e aí então esses são os tópicos né relatividade modelo quântico né física moderna então esses também são os temas e a gente sabe assim que por mais que que haja uma quantidade significativa de de materiais às vezes o professor né não não tem na escola assim uma uma estrutura isso a gente precisa lutar né para que tenha uma estrutura adequada assim para que o professor ele possa ter tempo para pesquisar né para conversar para participar de eventos como esse né então por mais que tenha bastante materiais né há pesquisas que apontam carência para alguns temas como a nanotecnologia e aí motivado a gente fez um 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 trabalho especificamente sobre a nanotecnologia é um artigo que foi publicado na revista no caderno catarinense de ensino de física em 2018 e a gente percebeu que há um grande interesse nesse tema e a falta de materiais né então motivado por essa carência né como é um tema que eu também tenho pesquisado bastante desde 2006 em 2020 eu lancei esse livro que traz uma proposta para ensinar tópicos de física moderna e contemporânea a partir da nanotecnologia né usando uma uma proposta que é a ilha interdisciplinar de racionalidade a gente pode depois falar um pouco sobre isso também né um outro trabalho para a gente pensar também sobre essas questões né um dos meus orientandos de mestrado fez um um levantamento a partir de 2005 né que foi o ano internacional da física até 2018 é de trabalhos relacionados a física moderna e contemporânea é nos periódicos e também no no SNEF e no no EPF né só que aqui ele buscava trabalhos que além de ter relação né com o ensino de física moderna e contemporânea tivesse relação com a aprendizagem significativa né de Alzebel e aí ele levantou então né 265 trabalhos em eventos 93 em periódicos né e aí fizeram parte aí 11 trabalhos nos eventos né que tinham que tinham uma relação que eram balizados a partir da aprendizagem significativa e sete nos periódicos né então aqui a relação e ele então nesse levantamento também trouxe alguns desafios né apontados por esses trabalhos que foram investigados é a começar pela dificuldade em operações matemáticas então os professores os pesquisadores relatam que esse é um dos desafios né então como trabalhar física moderna e contemporânea sem aprofundar ou sem ferramentar um matemático muito complicado né empenho e motivação né dos estudantes então a gente percebe que há uma grande motivação dos estudantes em trabalho em estudar esses tópicos né de física moderna e contemporânea mas às vezes assim já estão tão acostumados né com um formato aí de educação que se aproxima de uma educação bancária né em que o professor se coloca como transmissor do conhecimento isso às vezes acaba atrapalhando assim né e por mais que o professor queira trazer às vezes um tema novo ele não consegue essa essa motivação por conta dessa relação já um tanto problemática nesse sentido né a experimentação né então às vezes as escolas não tem um espaço adequado os professores não tem tempo né essa é uma contribuição também dessa escola assim né um dos pilares então pensar em como construir experimentos né com materiais alternativos e baixo custo a carga horária reduzida isso tem sido um problema né porque às vezes falta critério para os professores selecionar o conteúdo né e a gente sabe que a física ela é muito ampla então se a gente não tem bem definido quais são os critérios para selecionar os conteúdos mais importantes a gente acaba trabalhando qualquer coisa né e não se dá conta de que a partir do momento que eu seleciono né por exemplo trabalhar cinemática e fico meses trabalhando a cinemática automaticamente outros conteúdos são excluídos porque a gente não consegue trabalhar tudo né e ainda uma deficiência na formação de professores né que precisa ser superado e aí nesse trabalho que a gente fez com na dissertação do do Guilherme né a ideia era fazer um diálogo com os professores a gente a primeira etapa da pesquisa foi esse levantamento bibliográfico pra gente entender quais eram os desafios apontados pelas pesquisas e quais as contribuições no ensino de física moderna a partir de uma perspectiva da aprendizagem significativa né sobretudo pensando na UEPs né na unidade de ensino potencialmente significativa que é uma proposta do Moreira né que foi criada a partir das ideias de Alzheimer e a partir disso então a gente tinha a intenção de conversar com os professores o Guilherme ele mora no município de Uruguaiana que é um município da região sul do Brasil né no Rio Grande do Sul e a ideia era a gente conversar com os professores pra saber quais eram os desafios que esses professores percebiam na prática quais eram os temas de interesse né por conta da pandemia a gente não conseguiu fazer essa interação como a gente queria e a gente acabou criando um instrumento um questionário com várias questões inclusive relacionadas a conceitos questões de dilema né e a partir desse levantamento que a gente fez com os professores do município a gente chegou no tema radioatividade que era o tema de maior interesse dos professores e aí a gente organizou na dissertação dele a gente organizou uma unidade de ensino potencialmente significativa pra trabalhar a radioatividade e o pano de fundo né porque daí a gente foi né aquelas questões que eu trouxe lá no início assim a importância de a gente conhecer o contexto buscar questões relevantes desse contexto né e aí a gente descobriu né quer dizer o Derme já sabia disso mas há uma uma usina termoelétrica na cidade ela essa usina ela estava inativa por um tempo depois ela e aí a gente então descobriu isso uma notícia de que ela ela estava sendo vendida por uma empresa argentina e aí a gente pensou em fazer assim uma uma discussão a partir disso né e pensar na possibilidade de ir no lugar de ter essa uma usina termoelétrica né analisando o rendimento as suas implicações para o meio ambiente né como que seria ter uma uma usina nuclear né então a gente pensou trabalhar nisso fazer várias atividades pensando no protagonismo dos estudantes né atividades em que eles pudessem assumir esse protagonismo e trabalhar questões de física moderna contemporânea a partir desse pano de fundo dessas dessas discussões né e recentemente então para já encaminhando para o final esse ano a gente tem aí o centenário de de Paulo Freire e aí então a gente eu tenho tô trabalhando né como orientando aí a gente tá quase terminando fazendo um levantamento dos trabalhos que relacionam né o ensino de física moderna e contemporânea com as ideias de Paulo Freire e aí a gente tá fazendo um levantamento no também nos dois eventos da área né que contempo a área de de pesquisa ensino de física que é o simpósio nacional de ensino de física o encontro de pesquisa ensino de física e os dois periódicos mais antigos né que contemplam a área de ensino de física que é o caderno brasileiro de ensino de física e a revista brasileira de ensino de física a gente tem buscado por essas palavras né Freire Freiriano Freiriana abordagem temática investigação temática em momentos pedagógicos a gente concluiu já nos eventos né o levantamento nos eventos desde dois mil nós encontramos dez trabalhos que estamos analisando e a gente percebe aí algumas então oportunidades né contribuições desses trabalhos né à luz das ideias de Freire né que é temas motivadores então balizado na educação libertadora de Paulo Freire poderá favorecer o desenvolvimento de uma educação que seja efetivamente científica né esclarecendo sobre a dinâmica construção da ciência quanto aos tópicos de física moderna e contemporânea deve ser selecionado os essenciais né então para permitir aos estudantes realizarem associações isso são extratos né asserções que a gente tirou dos trabalhos que estamos analisando né então a importância de buscar temas essenciais né os conceitos físicos precisam ser contextualizados interagirem com outras disciplinas né a gente sabe que os temas atuais né quando a gente vai olhar para os problemas atuais tópicos atuais dificilmente a gente consegue analisar esses temas com o olhar da física apenas né então a importância de a gente buscar relação com outras disciplinas né buscar entender trabalhar essa relação do enfoque CTS né as implicações desses conhecimentos né a sua relação com a sociedade e com a tecnologia né a seleção de tema quando possível a partir de uma investigação temática então você olhar mais para o contexto dos alunos né o uso dos três momentos pedagógicos também é uma proposta que está sendo bastante utilizada quando a gente pensa no como né já falei aqui das ilhas interdisciplinar de racionalidade nas UEPs de Moreira e também os três momentos pedagógicos que é de Delizio Kov Angotti e Pernambuco né que partem dessa da educação emancipatória né das ideias de Paulo Freire pensar então assim a formação inicial e continuada esses trabalhos também tem enaltecido as contribuições das tecnologias digitais de informação e comunicação né a inclusão da física moderna contemporânea numa organização curricular que privilegi problemas que permeiam as questões sociais então a gente percebe também que tem como eu falei né vários temas atuais questões sociais relacionadas aos tópicos né abordagem de tópicos relacionados à física moderna não se restringe apenas ao último ano do ensino médio então esse é um cuidado também que eu já comentei a física moderna e contemporânea não pode ser compreendida como somente um conteúdo a mais a ser trabalhado né mas deve ser incorporado a um currículo mais dinâmico né como um meio não como um fim né o que fazer ainda se constitui como um problema em aberto né como fazer como para ensinar de que maneira né também chama atenção para baixo a carga horária da disciplina de física que é um problema que a gente está enfrentando ainda mais agora assim né que tem toda uma discussão por conta do novo ensino médio a relação entre atualização curricular somente aos programas de vestibulares então ainda essa essa preocupação ainda com o ensino muito propedeutico né preparar para o mercado do trabalho preparar para o vestibular é destacado o fato dos professores se sentirem despreparados né não disporem de materiais de apoio adequado e falta de espaço no currículo então essa insegurança dos professores muito relacionada a essa uma perspectiva do professor enquanto transmissor do conhecimento né porque a partir do momento que o professor ele se coloca num papel mais de mediador de parceiro né isso deixa de ser um problema né se coloca como alguém que está aprendendo junto né e não tem como a gente dominar toda a física é claro que a gente é importante que o professor esteja sempre aprendendo sempre estudando mas a gente não vai dar conta de tudo então há algumas perspectivas que colocam os alunos juntos né como por exemplo a ilha internacional de racionalidade né os alunos são encarados como uma equipe executora de um projeto então os alunos vão assumir esse papel mais ativo na produção na construção do conhecimento né a autonomia do professor né então a gente precisa reforçar a importância disso né do professor ele ser o autor da sua prática assumir essa autoria e ter autonomia né e a integração das tecnologias digitais de informação e comunicação né e aí então para terminar né trago aí uma frase também do Moshman que fala né que para que o Brasil alcance as metas estabelecidas por alguns programas dentre eles né o plano nacional de educação é preciso enfrentar o desmonte do sistema nacional de educação pública em curso né melhorar as condições de trabalho dos professores melhorar a qualidade de ensino infraestrutura e reduzir as desigualdades né então esse é o plano de fundo que a gente tem aí como o maior desafio né e eu deixo então aí essa é a minha página e aí na página tem os meus contatos tem os livros publicados tem os blogs né eu tenho dois blogs que tem também divulgação de vários materiais inclusive para trabalhar com tópicos de física modernica contemporânea então visite a minha página e qualquer dúvida né a gente vai ter um momento agora para dialogar é claro mas entre em contato e eu vou ter o maior prazer em dialogar com vocês e esclarecer e conversar eu termino por aqui para que a gente possa então conversar um pouco aí sobre as questões que ou que não ficaram claras ou que chamou mais atenção de vocês né muito obrigado André pessoal nós temos aí um tempo agora né fiquem à vontade eu vi que teve vários comentários aí no chat né eu acho que um primeiro comentário André que eu acho que ajudaria você pode disponibilizar o arquivo da tua apresentação porque tem umas referências né isso é eu fiz questão isso eu fiz questão de colocar já os links para isso assim né para que vocês eu vou mandar para ti tá ótimo e aí você compartilha com o pessoal tem ali o link da página tem dois blogs e dentro dos dois tem um que é mais que eu fiz assim mais pensando nos alunos né como divulgação mesmo que eu fiz que é em casa e na escola que eu fiz em 2012 e tem um que eu fiz em 2015 que é mais voltado para os professores em ambos tem um link tem um link que é sites interessantes e aí tem vários materiais de apoio né muitos relacionados a física moderna contemporânea que pode contribuir a dissertação que eu vi que perguntaram né a dissertação do Guilherme ele ele apresentou no ano passado e ainda não está disponível a gente já assim ontem ainda quando eu estava preparando a apresentação mandei um outro e-mail para a Secretaria da Pós-Graduação mas assim acho que por conta da pandemia está um pouco demorado o que tem já foi publicado um artigo que é o levantamento que aí até o link já está na apresentação e eu me prontifico assim que for disponibilizada ou até mesmo posso passar né quem tiver inter posso passar ou para o Arthur junto com a apresentação o arquivo da da dissertação do do Guilherme e e aí posso passar tudo isso né mas além disso né além da apresentação é e da dissertação outros materiais que vocês tiverem interesse podem também pedir por e-mail que eu que eu passo e estou aí à disposição legal muito obrigado André Renata você gostaria de comentar alguma coisa estou vendo que você está você está trabalhando também né nessa área da da questão da radioatividade fica à vontade aí eu Francisco se você puder deixa eu pode ir já tá 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 lá oi vocês vão sim então bom dia meu nome é Renata eu sou mestranda em ensino de ciências matemática e tecnologias da universidade do estado de santa catarina bem pertinho né e aí eu queria para apenizar primeiro o professor André pela exposição eu particularmente amo ensino de física e aí eu também fui nessa vertente né de tentar introduzir tópicos né de física moderna e contemporânea na educação básica e aí eu escolhi trabalhar radioatividade né e energia nuclear e além de tentar né uma inovação curricular né eu também a minha proposta é levar também uma inovação metodológica né então eu estou desenvolvendo um jogo de RPG sobre radioatividade e energia nuclear daí eu acho que a dissertação do Guilherme vai ser uma leitura bem interessante de fato eu já terminei a minha revisão sistemática de literatura né e eu não encontrei a dissertação dele por isso que eu até perguntei aqui se já estava disponível eu posso eu é enfim né tem ali meu e-mail você pode solicitar posso te enviar ou então eu mando pro já pro Arthur e ele manda pra todo mundo mas e qualquer outra questão que você tiver interesse né sobre a sua dissertação alguma dúvida você pode entrar também em contato a gente pode pode conversar na na o EPS que o que o Guilherme propõe né que ele construiu pra dissertação a gente não conseguiu aplicar ainda né mas a ideia é que passando esse período a gente possa voltar no município trabalhar com os professores né porque foi uma demanda que surgiu deles né e a gente também pensou em vários recursos né são apresentados assim desde vídeos também jogos a gente pensou num júri simulado também então tem algumas ações assim pensando em dar esse protagonismo né esse papel mais ativo pros alunos e com certeza Renata assim é bem a proposta do RPG também né que é o protagonismo ser centrado no aluno e aí seria interessante também pra dar uma olhada nos desafios assim nos nas propostas de de atividades né pra gente pensar um pouco na verdade eu já até terminei a primeira proposta de atividades mas trabalhar a fissão nuclear é uma coisa que eu ainda tô pesquisando vendo outras formas porque eu não queria usar simulações né porque quebra um pouco o jogo assim né a sequência do jogo mas eu acho que vai ser uma leitura bem válida e aí a história do meu jogo também é a possível a gente usa a crise hídrica no país e o acionamento das termoelétricas né como problemática então eu parti de uma problemática bem real né e que a gente tá vivendo agora e aí a ideia do meu jogo né fictício claro né é construir mais usinas nucleares no Brasil e aí uma delas é seria né em Santa Catarina e aí e aí os alunos tem que avaliar a possibilidade de construção ou não e aí vão aparecendo desafios né que eles vão tendo que resolver sim eu eu participei de uma de uma banca aí no programa de vocês acho que foi não sei se foi em 2018 ou 2019 uma orientanda da professora Ivani ela criou um jogo de tabuleiro pra trabalhar com com energia com tema energia também talvez seja uma dissertação que vale a pena você dar uma olhada pelo menos no produto que foi apresentado que ela trabalha com com a com os inas né numa perspectiva é da alfabetização científica e tecnológica de gerar forrer que é o mesmo autor das ilhas interdisciplinares de racionalidade né então talvez eu não sei se você conhece eu não lembro agora sim ela até ministrou essa parte do conteúdo das ilhas interdisciplinares de racionalidade e ela mostrou a dissertação acho que era da Ana né bem bem legal mesmo foi eles desenvolveram um ótimo trabalho naquela dissertação eu agradeço aguardo a dissertação pra dar uma olhada né porque é sempre bom conhecer trabalhos afins né e eu tô curioso pra ver o teu trabalhei também agora Renata achei bem bacana vai demorar um pouquinho né porque eu qualifiquei mas a gente vai aplicar agora o produto em setembro poxa bacana boa sorte quero fazer algo legal também sim vai ficar com certeza vamos lá mais alguém pessoal deixa eu fazer uma pergunta pro grupo nosso aqui deixa eu fazer só uma pergunta genérica assim algum de vocês já principalmente o pessoal que tá em sala né que trabalha em sala de aula já vocês já tem tentado ou já tem alguma experiência de levar esses temas de física moderna e contemporânea pra sala de aula se alguém pudesse comentar um pouquinho sobre isso acho que seria bacana ou se alguém já pensou e desistiu mesmo se você chegou acho que não vai dar e mudou de ideia só pra gente poder compartilhar um pouco a experiência de vocês não se acanhem tá também aqui que o Cláudio levantou a mão se você quiser falar tá então eu vou autorizar aqui pode a vontade se quiser também apresentar se você quiser apresentar aí eu transformo em panelista mas se quiser só falar já pode já pode bom dia mestres satisfação eu falar com os senhores bom dia a todos também eu não tô em casa no momento mas durante o meu curso de graduação eu tenho lá no IFRJ Nelópolis tem física em sala de aula 1, 2, 3 e 4 que são cursos que são próprios para isso né pra desenvolver materiais pra poder aplicar em aula como se fosse uma preparação mesmo pra você poder lidar bem com a com o cotidiano docente e eu lembro que eu fiz um experimento tentei aplicar no estado mas eu não tive sucesso por conta do pessoal mesmo dos alunos que tinham muita má vontade na época né e que era sobre o efeito fotoelétrico eu trabalhei com aquele sistema FET baixei tudo certinho e ia transmitir através do powerpoint e o próprio programa na sala de aula eu acabei desistindo porque não tinha coro né na escola tinha até um laboratório disponível pra poder fazer esse tipo de ação só que infelizmente não teve coro mas eu tive até a disposição cheguei a preparar tudo certinho se eu tivesse em casa no meu computador residencial até mostraria né eu tenho um plano de aula tudo certinho pra qualquer professor poder aplicar eu lembro que na época o professor da disciplina gostou muito ele avaliou muito bem e ele também é especialista nessa parte de ensino de física então foi até uma honra na época né ter tido um bom feedback então assim é uma parte assim que dá pra abordar física moderna mostrar como funciona o efeito fotoelétrico e o sistema FET ele é excelente porque ele é gratuito e principalmente é muito próximo da nossa realidade assim qualquer um pode acessar mas a gente ter essa predisposição mas eu acabei desistindo por falta de quórum mesmo a escola em si na época eu era o único professor de física da escola eu tentei agregar alunos até de outras turmas e mesmo assim não tive muito sucesso mas a iniciativa continua se alguém em algum momento tiver essa predisposição a gente pode abordar sim hoje em dia eu não trabalho mais no estado na época eu era contratado mas se eu tiver a oportunidade de voltar para lá um dia eu já tenho isso aí guardado bonitinho posso falar um pouquinho então assim acho que o Claudio traz duas questões bem importantes uma delas são essas disciplinas que já na licenciatura permitem que o professor planeje atividades e possa experimentar embora isso a gente está pensando bastante sobre isso porque por exemplo ainda em boa parte dos cursos as disciplinas de física moderna relacionadas à física moderna e contemporânea elas são oferecidas no final do curso então as vezes quando por exemplo no estágio aqui a gente tem quatro estágios então o estágio já começa na quinta fase e por mais que haja um grande incentivo para trabalhar com tópicos de física moderna e contemporânea as vezes os alunos do curso os licenciandos eles não precisam estudar preparar e aí as vezes não dá tempo já de incorporar isso no estágio nessas disciplinas porque fica muito para o final que é uma pena porque geralmente os alunos são muito motivados os licenciandos muito para o curso de física por conta dos tópicos de física moderna e contemporânea pela motivação e o outro ponto Cláudio que acho que a gente precisa pensar é que nem sempre é uma falta de motivação dos estudantes ou uma falta de empenho as vezes os alunos eles estão eu sempre falo aqui para os meus estudantes aqui da física no estágio a gente a gente as vezes no estágio ou no pibic o tempo que a gente tem com os estudantes não é suficiente para mudar uma tradição que é uma tradição do aluno que fica lá só ouvindo o que o professor está transmitindo é assim uma tradição de falta de interesse pela física que não é pela física de modo geral é pela forma qual a física é trabalhada e aí as vezes a gente chega na sala de aula com uma proposta inovadora e a gente não consegue mudar a estrutura instantaneamente então as vezes é preciso de um tempo é preciso que a gente volte para a escola é preciso que a gente insista nisso para que o aluno possa perceber que a física ela é diferente que a física é interessante então esse assim é um trabalho às vezes até um trabalho hercúleo que a gente precisa fazer até que o aluno perceba que a física é legal e que a física trabalhada na escola é aquela física legal que ele vê às vezes num vídeo então como tornar essa física da escola uma física mais interessante e outra coisa é que assim essas simulações as tecnologias os experimentos eles têm uma contribuição muito grande em termos de interesse possibilitam que a gente consiga realizar experimentos que seriam impossíveis sem eles mas eles não determinam não é porque um recurso parece legal eu vou usar uma experiência eu vou usar uma situação que ela vai resolver os meus problemas mas é a forma qual eu uso porque assim a gente sabe que não existe uma receita então há um professor numa determinada escola fez uma unidade de ensino potencialmente significativa foi um sucesso não basta eu pegar essa essa experiência e levar para a minha realidade então é preciso pensar por isso que eu sempre falo assim que a gente precisa valorizar o papel do professor e é o professor que conhece a sua turma que sabe a sua realidade é ele quem consegue fazer essas adaptações mas aí eu diria então reforçando a importância da gente insistir em ações como essa buscando relações trazendo outros temas talvez insistir talvez essa mesma turma se você voltar voltasse com uma outra atividade ou com uma atividade semelhante isso já já teria uma outra receptividade dos estudantes então é muito importante a gente investir nisso até porque assim porque a gente sempre provoca alguma mudança né certamente né o professor que olha você fazendo algo diferente né ele vai pensar diferente então é muito importante a gente insistir nessas ações né em pensar nessas inovações mesmo quando há aparentemente essa resistência né às vezes é só o tempo pra gente perceber e conseguir atrair mais os estudantes mesmo né então é um esforço aí que a gente deve investir isso que eu queria chamar a atenção foi muito interessante o mestre ter falado isso desculpa vou ser bem grave continue nessa mesma turma teve três interessados mas não no experimento um foi pra que eu desse uma atenção extra ajudando ele em resolução de questões pra poder fazer o concurso da IPK graças a Deus ele logrou êxito ele eu não sei a quanta exanda mas ele passou no exame intelectual depois eu não acompanhei mais a parte do exame de saúde exame físico aí eu não sei se ele conseguiu ir à frente e os outros dois alunos eles queriam o Enem né pediam ajudas pra resolver questões desse sentido então assim ajudei esses três alunos da melhor maneira possível e os três lograram êxito nos seus concursos a escola é numa comunidade carente né então eu até imaginei que esse era um dos principais motivos desde não terem essa vontade também fora o contexto que o mestre citou anteriormente e aí eles não quiseram o experimento mas quiseram aí essa ajuda eles até pediram inclusive uma ajuda depois do horário da aula pra resolução de questões mesmo né mas eu acho que foi mesmo a oportunidade e o foco deles eu acho que tem que casar o foco do aluno com a oportunidade oferecida também obrigado Cláudio eu vou só acho que o professor Vitor já tá conectado Vitor se você permitir a gente só mais um comentário aqui a gente tem o Clefson que quer fazer um comentário uma pergunta só mais uns minutinhos do teu tempo tá Vitor por favor Clefson vai lá bom dia sem problema eu tirei até a câmera eu acho que tá tranquilo sem problema eu tô aqui só preparando pra entrar tranquilo tá legal obrigado só também tem só um comentário também no chat do Delton ele falou que ele leciona em cursos técnicos integrados do IFE de Sudeste ah Muriá é porque eu sou de Juiz de Fora eu conheço o IFE de Sudeste também ele falou que no curso integrado de eletrotécnica é um período de um semestre que trabalho com física moderna e os alunos gostam muito só que sentem mais falta de demonstrações né eu acho que é realmente a demonstração que é o mais difícil ainda mais a física moderna sim eu pra amanhã eu vou eu tô planejando apresentar assim alguns recursos né que a gente tem é amanhã eu vou tratar mais disso mas assim a gente tem já tá aumentando né a gente vai achando aí por exemplo tem outras escolas tipo essa aqui do Prof. 100 sabe que vão trabalhando também e por exemplo tem uma em São Paulo que é do pessoal do ICTP lá que eles fazem um trabalho muito bacana com o Instituto Canadense que é o Instituto Perimeter e eles tem assim eles trazem várias atividades relacionadas à física moderna contemporânea com o foco de trabalhar esses temas no ensino médio né então assim amanhã eu vou mostrar alguma coisinha deles aqui e a gente aqui no Prof. 100 tem tentado manter um contato bacana com eles eventualmente a gente pode até pensar de repente na próxima edição fazer algo conjunto porque é algo muito interessante tá mas pra não tomar mais muito tempo do professor Vitor deixa eu passar aqui pro Clefson vou te dar a última pergunta ou comentário tá pro professor André por favor é só ainda tá tá mutado só não sei se tá bom dia a todos estão me ouvindo sim 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 agradecer obrigado aí Arthur agradecer aí ao professor André aí pelo ótima explanação aí tá meu comentário também tá dentro do que o Cláudio falou aí eu queria até eu vi que ele ficou meio desanimado por causa do trabalho dele né eu sou de Itaboraí mas eu trabalhei em Niterói no Rio de Janeiro no colégio da polícia militar e e lá eu uma coisa que eu fiz com os meus alunos foi sempre ter uma uma porta aberta pra poder tirar dúvidas às vezes eu pegava aulas às vezes tinha um tempo sobra na aula alguma coisa assim liberava pra poder eles fazer alguma pergunta sobre determinado assunto o que vocês gostariam de saber né então isso eu comecei a incentivá-los né a ter interesse bem mais pela física por questões da atualidade mas o que eu queria falar na verdade pra finalizar aqui por causa do tempo é o seguinte uma coisa que eu usei que foi bastante interessante né eu peguei os meus professores universitários né e chamei eles para fazerem uma divulgação do trabalho deles nas escolas o que foi muito legal porque abriu teve muito interesse teve perguntas né que os professores ajudaram a sanar depois daquilo eu aproveitei pra poder usar né o nível da temperatura em que eles já estavam pra poder usar em sala de aula essas questões né aí eu tive infelizmente não deu pra ir fazer todas as todas as que eu queria mas eu tive minha professora que que deu um sobre astronomia eu tive um outro professor que falou sobre física nuclear né então houve assim um interesse assim muito grande então dizer pro Cláudio pra ele não desanimar não como ele falou aí teve três alunos né que não não necessariamente se interessaram pelo que ele tava fazendo mas se interessaram mas eles abriram a mente deles pra pras outras coisas tá bom tô falando rápido aí pra poder finalizar é obrigado Cláudio é isso mesmo né acho que a gente precisa pensar nessas nessas questões e não não desanimar né tem um trabalho do Luiz Carlos de Menezes lá da década de 70 que ele fala sobre o diálogo né porque às vezes a gente procura estabelecer o diálogo com os estudantes mas parte de algo que não é comum né e aí é impossível a gente conversar dialogar sobre algo que não conhece por isso a importância também da gente pensar no no contexto né e aí tem uma até uma parte de trabalho que ele que ele assim tom assim um pouco de humor assim ele fala né que o professor deve tentar de tudo assim né partir né do interesse dos estudantes né fazer de tudo e em último caso se não conseguir volta para uma aula tradicional né e aí ele fala assim o aluno fez por merecer e o professor também né então a gente precisa sempre se esforçar nesse sentido assim né a teste e tentar mesmo né e é isso não desanimar beleza eu acho que essa frase é uma boa frase para a gente encerrando aqui né não desanimemos tá eu acho que acho que está no nosso gene né no nosso DNA de professores né a gente segue lutando gente né eu sei que às vezes a maré fica muito contrária né mas tem hora também que a maré dá uma acalmada né então a gente consegue às vezes avançar um pouco mais outras vezes menos e de novo né a importância da gente poder ter locais para dialogar para conversar com colegas né buscar apoio em gente que é especializada em alguns temas essas coisas animam tá então assim eu espero que essa semana que vocês estão aqui né conosco né no Profsen possa pelo menos dar um um pequeno um pequeno brilhozinho né para vocês diga desculpa só uma coisa que me só para falar rápido aqui inclusive eu consegui que dois alunos meus fizessem monitoria aí no CBPF na época muito bom muito bom eu vou fazer uma defesa em a minha advocacia da minha própria causa aqui eu estou precisando de aluno mas eles são sempre bem-vindos tá isso é brincadeira tá claro eu preciso de alunos sim mas tem vários outros projetos muito bacanas por aí tá mas é isso gente tá vamos eu espero que assim passando essa semana né a gente mantenha possa manter alguma forma de comunicação tá manter alguma forma de diálogo a nós da equipe de organização aqui é nossa intenção transformar o profissão em uma atividade mais frequente do que ela já é tá porque ela atualmente ela é bianual né então a gente quer fazer algo num modelo diferente e que possa também ser um local de encontro né que a gente troque ideias troque sugestões compartilha experiências boas e ruins né a gente aprende com isso tá eu já eu vou agradecer de novo professor André muito obrigado muito obrigado mesmo cara é um prazer sempre te receber aqui tá como se diz outra casa é sua aqui no profissão fica à vontade tá eu sei que você anda muito ocupado aí também né mas assim é sempre um prazer pra gente receber as suas contribuições eu acho que o pessoal comentou aí né são sempre muito úteis pra nós né eu vou aguardar o teu pdf tá eu vou disponibilizar pro pessoal do curso tá bom e agora então eu agradeço também todos vocês aí que participaram tá quem se vocês conhecem algum colega que as vezes tá dando aula não pôde assistir a palestra do professor André a discussão vai estar disponibilizado também tá eu ainda tô correndo atrás das secretárias pra saber quando exatamente mas vai ficar disponibilizado tudo tá sendo gravado é e eu espero que vocês possam fazer bom uso de tudo isso tá obrigado mais uma vez André valeu valeu sucesso aí na semana eu tô saindo pra uma branca mas a gente continua dialogando aí pessoal aproveita e seguimos dialogando valeu valeu e eu vou já passar a bola pro professor Vitor então Vitor bom dia de novo bom dia é só falar uma coisa ou pedi só pro suporte pro Luiz que eu acabei caindo e eu perdi o direito de co-host aí se puder só me a minha internet que caiu eu tive que rotear no celular ah tá obrigado ele fez obrigado pronto que aí agora recebeu o upgrade recebeu obrigado obrigado é eu caí no meio da coisa eu tive que mas agora eu tô usando o 4G é vou ver se reiniciou o modem mas podemos seguir tá legal tudo bem bom dia pessoal temos aí os 44 participantes mais ou menos né é bom a gente pode fazer hoje é ou a gente começa vendo o que alguns fizeram pra gente poder discutir né eu quero apresentar depois de uma maneira simples não é muito longo pra você mudar o seu o seu sistema de coordenadas quando você filma na mão e dá trêmulo é posso fazer o que for mais simples se tiver gente já que queira apresentar o que fez seria bom tem alguém que queira apresentar só tá dando um bom dia no chat só se é ah o Pedro falou que poderia apresentar então já posso já posso deixa eu falar uma coisa antes só um pouquinho lembra daquela história de ontem dos epsiclos eu vou aproveitar fazer um share screen de uma coisa talvez seja interessante pra gente então depois em seguida eu já vou até promover aqui o Pedro Pereira pode mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês estão vendo aí sim sim um spin do Capitão América sim sim tem um spin em cima de um spin tá aí hoje eu dei uma dei uma tirei lá os spin que estavam na gaveta os meus filhos lá eu pedi um deles pra me pegar dois deles e esses spin estão superpostos uma mesa de vidro tá bem certinho tá alinhado o centro de um com o centro do outro não é difícil de fazer isso e eu pressionei e rodei os dois só que eu rodei de uma forma que o o spinning de cima que tem uma órbita menor onde eu tô fazendo o track dessa órbita ele tivesse uma velocidade angular maior do que o spinning de baixo vocês devem tá vendo aqui do lado os gráficos né aqui tá dando a velocidade angular de um spinning em relação ao outro o que que eu fiz aqui eu botei aí vocês estão vendo aí o lectures do Feynman né eu simplesmente apoiei do lado e botei o celular em cima ele tá paradinho em cima olhando pros spins rodando eu rodei na mão segurei rodei um rodei outro mas tentei fazer de forma que o de dentro rodasse um pouco mais rápido tá um em cima do outro tá um em cima do outro tá um apoiado em cima do outro isso ó vou rodar agora aqui ó dá pra ver dá pra ver que o de dentro tá rodando mais rápido que o outro sim então eu analisei o final desse vídeo se não ficar claro eu vou fazer o seguinte ó coordenadas eu fiz três videoanálises reparem eu fiz a videoanálise do centro ou seja o centro é o centro tá parado então fiz um autotrack ali no centro e tá paradinho ali que pra nós seria o sol tá bom a massa A é essa onde tá o centro de coordenadas agora eu vou pro centro de coordenadas do padrão que é o sol tá e aí observem o que eu vejo lá no canto yx é o desenho da órbita que eu tenho ali deixar assim mais ou menos na mesma escala pra gente poder apreciar se você tiver na mesma escala bonitinho você vai apreciar aí é um círculo tá bom então onde tá o mouse aqui no centro seria o sistema de coordenadas padrão que tá no sol então do ponto de vista do sol você tá vendo o vermelho que é esse ponto aqui ó que tá nesse spinning que tá superposto ali embaixo lembra que o centro do spinning fica fixo né os dois spins tem centro fixo eles não encostam na mesa é uma mesa de vidro você tá vendo o fundo lá então o que que você tá vendo você tá vendo a órbita do primeiro spinning eu marquei um ponto aqui em caneta fiz um desenhozinho dessa órbita e tem a órbita do spinning de baixo eu não preciso de escala aqui porque eu não tô preocupado com a escala tô preocupado só com a forma então eu nem tô preocupado mas se quiser eu tenho o diâmetro do spinning aqui do lado é só botar eu não botei mas tô preocupado com a forma da discussão de ontem repara embaixo o que que eu tenho aqui ômega ômega é a velocidade angular então eu tenho a velocidade angular do ponto vermelho que tá caindo mas ela é em torno né vamos dizer assim que no em que momento a gente tá da trajetória dá pra gente acompanhar aqui ó a gente tá aqui mais ou menos em torno de 400 entre 400 e 350 radianos graus por segundo nesse caso tá em graus né e aqui o azul mostra uma velocidade nesse ponto que é sempre inferior então o de cima tá sempre rodando né tá girando com uma velocidade angular que é maior do spinning de baixo isso é mais ou menos o que acontece se você pensar no sol terra marte então a terra é o vermelho tá que tem um ano um ano um ano que é o tempo que leva pra girar em torno do sol no caso de marte se eu não tô enganado é o 1.5 marte leva um pouco mais de tempo pra girar em torno do sol por isso que o ômega tem que ser menor esse é o motivo pelo qual eu girei uma velocidade angular menor do que a outra então tá perfeito e essas distâncias eu medi também que estão dando mais ou menos o raio da órbita do maior círculo que seria marte ele é ele tem mais ou menos 1.5 vezes maior que o da terra então o da terra aqui tem um certo raio aqui tem um ponto um ponto um pouco maior mais ou menos isso que eu fiz pra gente lembrar daquela discussão se você tá no modelo heliocêntrico o que você vai ver se você tá lá no referencial do sol você não vê esses dois círculos aqui certo? tudo bem aí? Francisco? tá aí? sério? então tá bom aqui é o centro eu tô vendo aqui no 0,0 agora vou rodar o sisteminha pra gente ver vamos lá tá rodando ali dá pra você acompanhar que a terra tá girando mais rápido no nosso modelinho a nossa terra o marte ali tá? esse experimento foi rapidinho durou aí dois segundos agora o que eu vou fazer? eu vou voltar só que eu vou pro sistema de coordenadas da terra que é o A olha lá o sistema pra onde foi tá vendo? foi pra terra agora é como é que você vê essa órbita né? do ponto da terra então você pode olhar perceber aqui o seguinte a órbita que você tá olhando do lado de cá não é mais um ciclo não é mais um ciclo essa órbita começa a seria o B né? seria as coordenadas do B né? essa aqui essa aqui que você tá vendo é a massa A mas tô comparando com B tá? então é isso que você tá vendo então a terra tá aqui no centro do ponto de vista da terra essa é a trajetória que você observa né? é demais que aparece exatamente um epiciclo né? aparece um epiciclo né? dá pra ver? dá pra ver né? aí aqui assim isso aí eu fiz tava tomando um cafezinho de manhã cedo fui lá na minha varanda tinha um pouquinho de luz boa de manhãzinho e fiz essa medida aqui é deixa eu ver se eu fiz a outra peraí aqui essa aqui é o mesmo sistema de coordenadas e agora eu mostro quer dizer aqui no centro que não aparece onde tá o meu a minha cruz tá no centro zero zero e o que que eu tô vendo aqui? dois objetos quem é esse aqui de dentro? esse aqui é o roxo aqui seria o sol né? é o sol e aí você vê essa óbita aqui mas ela é circular tá galera? tô só se quiser apertar aqui pra ficar tudo com o mesmo tamanho mas é se você quiser botar o mesmo pontinho bom não vou fazer não é isso aqui o sol tá aqui e você vê que a observação do centro de Marte é outro tipo de órbita que você vê e não é mais se você não vê mais círculos concêntricos do ponto de vista da Terra e isso é um problemão né? era o problema da observação da Terra de ter um modelo geocêntrico aí você fala bom agora eu tenho que explicar Marte como é que Marte se movimenta no círculo e como o círculo era né? era um objeto de sei lá de fissura da época né? então a ideia é você tornar explicável isso aqui como um epsíclus né? você precisa pensar agora num modelo em que você tem um centro fictício que gira num certo raio fixo e Marte giraria em torno desse círculo e é por isso que você observaria a hora se aproximando a hora se afastando esse é o motivo pelo qual você veria o ponto mais próximo aí eu tenho que voltar aqui pra girar um pouquinho ó ponto mais próximo eu vou pausar peraí vou fazer devagar olha eu tô girando aqui tô vendo os pontos repara o que que acontece logo no início né? você tá sempre vendo o Sol da mesma distância mas Marte que estava próximo aqui ó começa a ficar distante se você tá girando mais rápido ó ele vai ficando mais distante vai ficando mais distante mais distante percebe aqui que tá ficando mais distante e olha aqui vai se afastando vai seguir mais um pouquinho chega um momento em que eu tô do outro lado já ó olha a distância que eu tô e aí eu tô muito longe ó e sigo é uma distância enorme e depois eu volto aqui a me aproximar tá aqui eu volto a me aproximar aqui e um detalhezinho que você tem que lembrar é que essas velocidades angulares né? elas estão sendo reduzidas ao longo do tempo não muito mas mantém ainda a relação de que a velocidade angular da terra no nosso modelinho de terra ainda é maior do que o de Marte tá? entendendo qual é a ideia agora o que a gente usou pra fazer isso? eu usei o Feynman mas de apoio é aquele blocão de três livros né? botei ali pro apoiar pra botar o celular em cima botei um espinho em cima do outro e pintei de canetinha ali onde eu queria tem uma questão aí? alguém tem alguma questão? eu sei que fazer algum comentário parece que tem um comentário assim né do Clefson ele falou ele falou o computador dele deu um problema mas ele tenta resolver ele usou um vídeo olha que legal ele usou um vídeo de uma mancha solar se deslocando no sol tá bom parece legal mas aí ele falou se conseguir resolver ele 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 apresenta amanhã mas amanhã a gente vai ter um tempinho sem problema sim sim sem problema é eu queria saber se alguém vocês entenderam qual é a ideia veja o que a gente usou aqui? se tiver alguma pergunta é só se manifestar é claro pode se manifestar mas o que a gente tem aqui dois spinners um apoio que não precisa ser você não precisa gastar um grana no Lectures em Physics do Fire mas qualquer bloco dois, três livros empilhado botei o celular em cima e gravei e rodei antes rodei e gravei 10 segundos aí de vídeo mas o que é importante aqui? o material é de fácil acesso você tem que ter uma ideia que tipo de coisa da conversa de ontem que o Francisco falou e aí quando eu fui olhar eu falei bom, mas no caso a gente estava até comentando da roda mas a roda no caso não vai funcionar não é Francisco? porque a frequência angular é igual para qualquer ponto da roda então não vale e aí a gente precisaria de duas rodas em princípio era empilhar pegar um eixo e botar uma roda em cima da outra aí eu olhei ali e vi que esses pinos estavam de bobeira eu falei bom, são duas rodas uma em cima da outra é só botar uma em cima do outro e girar e aí se você passar o dedo ali de um jeito que um gire mais rápido que o outro você consegue as condições que a gente estava discutindo ontem guardadas as proporções que vocês estão vendo aqui que a velocidade angular de ambos vai diminuindo por conta do atrito da engrenagenzinha mas é pouca coisa assim para entender o que está acontecendo essa visão aqui é suficiente correto? e se você for para o sistema do Sol o que acontece? vou voltar aqui coordenadas vou para o Sol e aí pronto estou vendo aqui o Sol está no centro paradinho nesse sistema e está todo mundo aí eu posso ir para outra massa que eu acho que eu fiz aqui e aí eu tenho tudo com o centro quer dizer se você for dar uma aula o modelo astronômico tentar usar isso aqui eu acho que você consegue dar uma ideia para o estudante do que está acontecendo movimento ele sai do lugar ele sai do lugar ele sai do lugar ele saiu do lugar como é que é? ele falou que tem um alguém perguntou ele falou que o Spine sai do lugar mas por que ele sai do lugar? quer deixar o áudio para a pessoa entrar e falar? se você quiser ah o Daniel se quiser deixa eu autorizar para você falar que você pode explicar é bom interessante desculpa desculpa só Daniel pode falar isso estamos ouvindo beleza bom dia não esse em específico mas eu digo assim a gente fazendo com pegar um Spine lá e aí dando nesse caso o impulso para gerar o movimento dele e se ele saiu um pouquinho do lugar para as laterais ah não aí Daniel o que eu fiz foi o seguinte eu vou eu vou me dizer tá vendo aqui o centro dele não se mexe certo? certo isso aí o que eu fiz primeiro eu botei um em cima do outro alinhado aí apoiei o dedo no meio dele quando eu apoio o dedo no meio eu giro um e giro o outro depois que eles estão girando eu tiro o dedo com calma e tá fazendo vídeo ah entendi entendi não posso ter movimento dele senão atrapalha tanto não tem que você tá vendo que tem um círculo certinho aí isso tipo quando o Spine ele é bem estável ele é bem legal assim ele não fica oscilando demais exato exato é super estável o Spine é um experimento bem legal né então assim esse aí foi que me deu na telha eu vou pegar aqui rapidinho aí a noite eu vi que a iluminação aqui na sala é muito ruim eu falei de manhã cedinho eu vou ali na varanda boto na mesa e filme aproveitando se a gente usasse um pião pra inclusive ver o movimento de precessão é bom vamos lá vou te dizer por que que eu comecei por que que o filme você deve estar vendo o filme aqui tá vendo que eu tô usando o final dele não tá tá usando o final do vídeo por que que eu não tô usando o início posso botar pra você o início aqui ó vamos marcar deixa eu só anotar aqui pra não me perder eu marquei o quadro 185 e o quadro 244 tá 30 frames por segundo agora eu vou lá pra frente vamos lá pro início vou rodar hein olha aí tá vendo a velocidade que ele tá certo então começa a ter muito rastro por exemplo eu até posso ó vou passar vou voltar e posso vir aqui ó posso marcar aqui na mão tranquilo não é difícil de marcar tá você tem uma manchazinha aqui ó essa mancha que eu tô perseguindo é só pegar um café não sei se vocês estão me vendo aqui tem um café aqui tá vendo café é isso aí eu vou lá tomo um golaio de café e vou marcando é isso que eu faço ah quero automático cara você pode brincar e tentar ralar aqui um pouco pra pegar automático às vezes funciona vai lá e faz mas isso aqui vai tomar um certo tempinho ó mas aqui ó essa mancha que você tá vendo aqui ó é o rastro do outro planetinho e o do vermelho tá mais difícil de ver tá aqui conforme você vai andando você tá vendo tem um outro problema também o de fora tá mais rápido que o de dentro e no meu modelo no modelo terrestre pra Marte tem que ser o contrário tá bom então também aproveitei isso e esperei o momento em que o de baixo que eu já sabia que o de baixo ele é mais ele tem um atrito maiorzinho do que o de cima vai chegar um momento que você vai perceber e isso aqui vai começar a mudar ou seja o de dentro o espinho de cima vai ter uma velocidade angular maior do que o de baixo e esse momento começa por aí ó em algum momento tá igualzinho tá vendo tá igualzinho igualzinho o pontinho tá seguindo e de repente ele avança ó quando ele começa a avançar é o momento em que eu começo a analisar na verdade eu começo a analisar ele aqui e aí eu comecei a analisar daí então eu fiz um vídeo chutei ali mais ou menos o que que dava aí eu fui observando e falei não aqui é o que eu quero analisar então comecei a análise espertamente da onde? do quadro 185 e aí convenço todo mundo que eu tô com o modelo Terra-Marte anteriormente eu tô com o modelo diferente que a Terra tá mais lenta que Marte na óbita e é o que a gente não quer então se você quiser realmente fazer isso numa velocidade maior você tem que começar a fazer alguns testezinhos ali eu tenho mais alguns vídeos desse esse que eu peguei aqui aí eu falei bom essa aqui é suficiente pra mostrar na aula se eu fosse aperfeiçoar isso aqui ou seja eu quero fazer mais detalhes aí eu tenho que gastar mais do que uma xícara de café eu acho que pra fazer um peão também dá mas aí você teria que marcar bonitinho e filmar de cima né mas acho que você só conseguiria se você tivesse esse plano de cima acho que a precessão a precessão aparece o problema do peão em relação a isso também a velocidade angular que é alta demais então você precisa de uma câmera mais com uma melhor resolução e talvez com uma iluminação do dia você consiga ver bem se a marca estiver bem feita então assim claro que dá pra fazer tudo é possível fazer só que você tem que ter duas coisas importantes por exemplo todo mundo tem um spinning aí na mão a gente sempre teve mas nunca discutimos o problema do psíquilo também nunca passou pela cabeça e ontem a gente foi discutindo foi melhorando a ideia quando eu desligou eu falei pô mas não vai dar certo porque a roda que a gente mostrou ontem todos os pontos da roda fora o centro em relação ao centro tem a mesma velocidade angular e aí eu não posso fazer um modelo planetário desse jeito se você olhar os modelos planetários são complicados cheio de engrenagem aí eu falei pô tá então tá bom uma hora eu vou lá embaixo pego a roda do Juliano que é menor que é do bicicleta menor pego a grande boto uma dentro da outra eu falei ah pô vai dar um trabalho pra amanhã eu não faço o seguinte dois espinhos ali me daria isso acho que dá pra fazer eu tá vendo dá pra fazer não fica uma brastempo mas acho que vocês conseguem entender né fica razoavelmente simples de entender e qual é a vantagem olha eu tô no sistema de coordenadas do Sol tô vendo aqui os dois planetas vou pro sistema de referência de um dos planetas qual é o C é desculpa eu sei que eu fui não foi é o A acho que é o A isso aí pronto aí eu falo ah eu fiz os dois aqui eu fui pro B e aí você vê isso aqui ah mas eu queria ver mesmo é de Marte tá bom então a gente vai lá pra onde eu errei qual era mesmo é o C não é o B né é o B aí a gente vai lá pra Marte aí também Marte tá vendo o Sol desse jeito vai pro A aí ele também tá vendo um pouco diferente a Terra tá vendo a Terra tá aqui agora Marte é o centro e ele tá vendo o movimento da Terra desse jeito bacana bacana porque olha aqui quando a gente volta né tem a distância tá vendo aqui ó tem um momento que ele fica muito distante vou devagar aí você tá vendo a Terra ele tá se tentando se aproximar da Terra só que a Terra tá se afastando não consegue a Terra vai se afastando mais se afastando mais chega um momento que ela tá muito afastada curioso que num referencial você tem o círculo fechadinho você tem uma curva fechada se você ir pro Sol né você tem por exemplo dois círculos é mas aí a curva tá aberta eu achei curioso porque ele mapeou quando você mudou de ponto de referência ele mapeou uma coisa fechada numa coisa aberta tipo assim essa essa esse ciclo ele não fechou né mas esse problema tá por conta disso aqui olha aqui a velocidade angular tá mudando das duas né então você não consegue fechar isso tá esse é o detalhe que você precisa qual é o aperfeiçoamento que a gente precisa fazer nesse modelo uma é pensar que essas velocidades precisam ser mais constantes né precisam ser realmente constantes entre elas no spinning isso você consegue bem lá no início mas aí é muito rápido então é uma explicação que parte disso você tem que saber o que tá acontecendo aqui tem um pedaço disso que é possível mas ela vai fechar se você tiver as distâncias certinho elas vão fechar só que só que você não consegue e aí mas pelo menos você consegue ver uma parte da errante sim não é perfeito mas eu acho que se a gente pensar aqui desenhar o modelo formo vai conseguir mas o que eu tô querendo chamar atenção é que se você quer dar uma ideia do que tá acontecendo sem fazer conta sem projetar sistema de todos você faz não olha só como é que se observa de um referencial a trajetória mas se observa do outro o track a gente permite fazer isso com dois spin só que os diâmetros são diferentes eu consigo projetar então eu posso ir lá pro padrão tô lá vendo tá vendo e aqui por que eu não tenho problema com as diferentes frequências porque no fim das pontas ele tá desenhando uma trajetória e que desse ponto é irrelevante qual é a frequência angular entre um e o outro porque mais cedo ou mais tarde eles vão fechar um círculo mas entre eles essa diferença de velocidade angular não fecha uma curva você precisa ficar mais preocupado com essa conta ah sim não é só eu fico pensando acho que a minha intuição matemática falou assim ué pera uma curva fechada tá mapeando uma coisa que não é fechada tá certo eu falei curioso curiosa mas eu uma coisa meio de continuidade né fiquei assim engraçado é isso aqui essa situação que você tá vendo aqui provavelmente isso aqui tinha que fechar aqui sim fechar aqui acho que se o círculo tivesse incompleto eu até entenderia que ele não fechasse mas eu achei engraçado realmente que lá tem tipo um círculo completo assim com os pontos que ele se você quiser você volta a gente volta pra trás e faz a videoanálise pra trás o que pode acontecer é vir pra cá e aí voltar pra trás e fechar a trajetória ela vai fechar aqui em algum momento tá então vamos lá se você começasse da acho que nem precisa só um devanente pode ir eu vou fazer vamos fazer sei lá 185 vou botar 180 aqui acho que aí vamos pegar o ponto acho que só foi um padrão aqui depois também tem os colegas pra apresentar só foi acho que um devaneio aqui começa o ponto 5 aí eu vou pra massa B clico nela e venho aqui e tento colocar aqui o meu shift aí eu vou voltar aí eu tô andando pra trás né tô me perdendo um pouco tem que andar pra frente ou pra trás então eu volto aqui e vou pegar esse ponto completando lá completei ali e agora a gente pode olhar do outro sistema de coordenadas tá vendo o que aconteceu curioso é bem curioso né será que ele errou enfim o problema aqui o problema aqui é o seguinte é que eu não tenho que fazer agora e tenho que voltar né deixa eu voltar pro sistema de referência padrão e agora eu tenho que ir pra massa A e realizar a mesma videoanálise porque senão ele perde o sistema ele não sabe onde tá não é então agora o que eu tenho que fazer eu tenho que voltar aqui pra massa A e realizar a videoanálise da massa A como fiz acho que agora foi né agora a gente tenta ver lá o sistema de referência padrão pronto tá vendo você viu o que ocorreu não sei se eu não visualizou não né eu tive que fazer a videoanálise porque veja quando eu vou para o sistema de coordenada da terra eu voltei cinco quadros eu só tinha feito a videoanálise da massa B eu tenho que fazer a videoanálise de todos os massas por exemplo a massa C eu não fiz a videoanálise da massa C vamos ver de tudo pronto tá completo agora a minha videoanálise tá completa aqui como é que eu completo essa curva tá vendo que eu tô completando ela aqui eu tenho que voltar ir ali na minha fita e voltando por exemplo eu quero analisar então eu vou até 170 aí se eu voltei eu tenho que fazer isso para todo mundo então a massa C que era a massa do Sol não é isso que eu tava analisando? sim pronto fechei a massa do Sol aí agora eu tenho que ir para a massa B onde é que tá a massa B? é aqui ó vou atrás dela completando a videoanálise anterior até chegar lá onde eu tava vou fazer isso com um pouquinho mais de calma tá vendo que ela tá torta lá Francisco? por que que ela tá torta? ela tá torta porque eu ainda não fiz a da massa A né e aí eu tenho que voltar pra lá e pra me livrar do sistema de coordenadas por um tempo eu vou pro padrão e eu vou pro padrão ah entendi porque ele tá com referência a A acho que entendi ele perdeu a referência aí agora o que que eu faço? eu venho aqui ó pego a referência de novo vou pra ele ó normalizando aqui eu tô simplesmente voltando no tempo e tô fazendo a análise dessa trajetória tô fazendo rapidinho sem café pronto fechei tá vendo? agora bom continua tudo igual no círculo não tem problema mas se eu quiser olhar pro sistema de coordenadas e pra terra olha o que tá acontecendo você tá vendo que ela não tá fechando? por que que ela não tá fechando? agora é a tua pergunta matemática lá mas você vê que a ideia ela começasse a ficar o que? o que? sim mas como as velocidades angulares estão variando repara a velocidade angular aqui ó como tá variando você começa a entrar num sistema em que num momento por exemplo aqui essas velocidades angulares são diferentes todo mundo ali ó então o que que tá faltando pra esse essa maneira de ensinar aqui ficar completa você precisa ter a velocidade angular do primeiro spinning do segundo mais próxima mais constante não próxima mas mais constante e sempre mantendo que a primeira seja maior do que a segunda porque a gente tá falando de terra-marte mas a ideia que você tá vendo aqui Francisco aqui por isso que eu não fiz a videoanálise pra cá porque eu sei que ela vai acabar colapsando e invertendo porque a gente viu que o spinning tá rodando diferente então se a gente quiser ficar dentro do modelo terra a gente sabe que isso aqui tem que fechar aqui ó quando isso fecha Francisco você consegue montar isso com um epicíclo consegue explicar isso com dois círculos tá bom perfeito perfeito beleza agora vamos ver se alguém tem perguntas sobre isso e tal é eu acho acho que acho que é o Pedro o Pedro queria então bota ele aí pra gente apresentar porque já não viu o que bom dia pessoal oi Pedro bom dia tá baixo mas sim deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui vocês estão escutando aí o pessoal dá o o share screen certo e agora melhorou sim sim certo então bom dia a todos meu nome é Pedro é ontem à noite eu tentei aqui filmar algum fenômeno pra poder colocar no tracker e tive a ideia de fazer um pêndulo simples só pra colocar em prática boa esses conhecimentos né deixa eu só compartilhar a tela certo vocês estão vendo sim bom então eu fiz esse pêndulo usando um pedaço de fio dental um cordão relativamente existente né e um pequeno peso de pesca apoiado num graveto e suportado por alguns livros aqui da estante de forma bem rudimentar bem simples mesmo ok a questão do pêndulo simples a gente tem uma dificuldade aqui com a gravação do vídeo por conta do plano de oscilação o plano de oscilação do pêndulo ele tende sempre a rotacionar em torno do eixo de simetria bem parecida com o que acontece lá no pêndulo de Foucault então pra gravar esse vídeo eu tive algumas dificuldades mas eu tentei selecionar o trecho em que ficou o mais paralelo possível com a câmera tá o comprimento desse fio eu medi eu aferi com a régua bem próximo de 30 centímetros ok mas a gente tem aqui uma distância de 3 centímetros no peso de pesca até o centro de massa de forma bem qualitativa mesmo sem muita precisão esses dados vão fazer sentido no futuro garantir também que a distância fosse suficiente pra pegar todo o pêndulo e apoiei o celular usando uma pilha de livros que eu coloquei em cima da mesa ok certo e outro problema também é a questão do giro dessa massa aqui eu tentei também pegar um trecho do vídeo de que ela não estivesse girando muito talvez isso pudesse influenciar na amplitude de oscilação então eu fui colocando ponto a ponto nessa trajetória e gerei alguns gráficos bacana ficou bem bonito aqui o gráfico da posição no eixo X tomando cuidado também porque talvez a amplitude de oscilação eu calculei aqui a amplitude ficou aproximadamente 20% do comprimento do fio talvez seja um pouco grande se fosse um pouco menor a a componente X teria ficado mais linear eu acho que seria o cenário mais ideal pra não influenciar tanto nos resultados mas os dados que eu calculei estão bem próximos da realidade então esse gráfico você tirou a gravidade dele? tirou a gravidade por aí? tirei e aí? na verdade eu tirei a gravidade usando o pêndulo medindo 20 oscilações deu aproximadamente 9,8 e usei a gravidade pra calcular o comprimento do fio deu exatamente 33 cm os 30 do fio mais os 3 cm da distância até o centro de massa mas dá pra eu calculei também a gravidade utilizando esses 33 cm e deu um valor muito próximo também desse valor aferido de outra forma você sabe que todo pêndulo no fundo é todo pêndulo é um pêndulo físico e essa aproximação que você está está muito boa porque esse peso de pesca ele praticamente bate nos centros de massa onde você fez se você medisse em qualquer outro lugar você tiraria o período da mesma maneira o pêndulo tem essa vantagem que ele é um pouco independente de onde você está medindo você sempre vai conseguir lá ter o período do seu medido e esse gráfico fica maneiraço independente da amplitude que você meça o diagrama de fase está bonitão gostou de fazer isso? gostei achei bem maneiro a análise aqui também os dados ficaram tem a função seno para você achar o ômega você está irradiando? você está irradiando? está irradiando unidade você já tinha usado o track antes? não interessante já deu em 3 dias você vai conseguir tirar o valor de pêndulo repara no gráfico da velocidade como ele é piorzinho do que o gráfico da posição sim a aceleração então deixa a aceleração lá nem vai nela você deriva de novo mas repara o seguinte já é suficiente para você mostrar numa aula que a fase da velocidade ela está 90 graus deslocada que é realmente a derivada da posição perfeito e aí se você botar a aceleração a derivada novamente vai te dar em fase com a posição então se você botar o gráfico da aceleração aí se quiser ele vai ficar pipocando um pouco daria para ver qual que é aquele coeficiente B ele tem que ser perto de é porque no fundo a aceleração a derivada vai dar negativa só lembrando que quando você tem no gráfico de seno deriva da cosseno derivado da cosseno dá menos seno então é por isso que está invertido mas a fase está em posição por exemplo o pico da aceleração está na válida posição mas isso está certo porque se você multiplicar por negativo você vai ter exatamente a a posição porque a derivada dá exatamente o negativo disso mas você vê a fase mudando você consegue perceber até ajusta a aceleração você consegue ajustar com esses pontos aí uma função senoidal com a mesma frequência acho que tem que estimar parece que é meio segundo né de meio segundo de fase não que a velocidade está para frente meio segundo não está atrasada em meio segundo é o 90 graus se você quiser medir ali aí estaria que ver naquela análise ver aquele coeficiente B do isso é o coeficiente B mas só olhando para aqui só olhando para os gráficos como está tudo na mesma escala bonitinho você consegue ver é fácil ver que o pico da aceleração corresponde ao vale da posição você olha só seguir com a caneta com a linha e com o mouse e você vê e você também percebe que o pico da velocidade ele está atrasado né de uma distância que se você dobrar vai dar está entre os picos se você olhar o pico de um o pico e um vale e olhar a velocidade você vai ver que está ali no centro então não é difícil de olhar isso sem fazer muita conta é exatamente o que eu estou querendo empatizar é que apesar de você poder calcular estimar tudo e o Francisco que é um bom matemático eu percebi gosta de fazer um bom ajuste e ver as funções é também possível qualitativamente ter uma ideia disso apesar e aí outra coisa esse gráfico que o que está compartilhando é o Pedro né você vê você vê como o gráfico da oscilação um seno ou um cosseno como você quer expressar a posição é muito bonitinho muito bem projetado está bem legal enquanto que a velocidade ela já começa a ter uns problemas e a aceleração como é a derivada da velocidade é o chamado de incerteza propagada né o pessoal que lê o livro do Volo de teoria de erro essa exatamente é um exemplo clássico da propagação de erros né propagação de incerteza conforme a sua medição vai sendo feita a derivada ela vai se propagando tem pergunta aqui no chat alguém alguém tem perguntas ou alguma coisa para o Pedro na verdade acho que não estou conseguindo ver o chat por enquanto não não acho que o pessoal está elogiando falou que ficou muito legal ótimo caso alguém que se manifestar o Pedro foi difícil do início para cá fazer isso quer dizer da segunda para cá foi fácil manipular não foi eu achei tranquilo as orientações da primeira aula ajudaram bastante eu utilizei os vídeos também que foram indicados consegui aprender a traquear os pontos né flotar os gráficos daí a única coisa diferente que eu fiz de ontem para hoje foi gravar o vídeo e aplicar a análise outras duas coisas que eu observei também foi que ao ajustar os gráficos da posição e da velocidade ambos têm a mesma velocidade angular né o mesmo ômega e a amplitude da velocidade é igual a o produto da velocidade angular e da amplitude da posição ômega perfeito perfeito exatamente bate certinho né bateu certinho é isso isso é uma coisa assim eu não sei como vocês sentem isso né mas isso foi uma coisa que impactou muito quando eu entrei na universidade né e eu cheguei numa sala de física 1 e tinha lá um trilho de ar e falaram que ia medir a velocidade do carrinho eu falei ah porra nenhuma não medir nada e aí vai dar errado esse negócio porque a gente já tinha feito na escola não dava certo e o cara tá aqui tinha um professor argentino ela tinha uma argentina ela mediu falou você tá aqui gráfico tal tira aqui vai dar tanto eu falei esse negócio funciona mesmo e funciona mesmo se você fizer direitinho e começar a observar como é que o modelo e aí foi a primeira impressão existe um modelo teórico e pode descrever razoavelmente bem a realidade e essa é um experimento real você pendurou um palito ali botou o livro em cima mediu seguiu umas orientações básicas do vídeo manteve paralelo e aí você fala cara a gravidade tá aí realmente funciona você usou o modelo teórico você deve ter usado que o período é igual a 2 pi vezes raiz de L sobre G foi isso que deve ter usado pra tirar não é isso e isso vem de uma equação diferencial que você modela o que é P seno teta P cosseno teta que você faz lá nos alunos no ensino médio ficar projetando aquele negócio pra um lado pro outro escrevendo aquilo fazendo os caras repetirem aquele negócio ele fala cara mas esse negócio funciona funciona é um relógio é um relógio e pra pequena oscilação funciona tão bem você se deu conta que o gráfico que você tá fazendo é de X e não de teta sim e por que você tá fazendo de X e tá funcionando tão bem como você deveria fazer o de teta lá de cima medindo a distância e fazendo de teta isso cadê o seu sistema de coordenadas a amplitude é bem pequena é mas olha daí você não pode fazer você tem que deslocar o sistema de coordenadas esse gráfico de teta não vale concorda que não vale sim não não pega ali o seu centro de sistema de coordenadas pega o seu sistema de coordenadas coloca o centro de coordenadas lá em cima lá em cima lá em cima não 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 lá em cima isso isso exatamente agora faz o teta agora faz o teta agora você tem uma frequência porque teta essa é a solução da equação diferencial agora bota o ômega aí pra ver essa é a solução da equação esse ômega esse ômega não é aquele ômega da frequência ele é a derivada do teta da posição angular e pode botar o alfa embaixo que é a aceleração angular embaixo do ômega você tava lá certinho isso aí tá aí é a mesma coisa tá vendo que é a mesma coisa por que que é a mesma coisa porque a amplitude é bem pequena porque a amplitude é pequena e seno de teta é aproximadamente teta e nesse caso como a amplitude é pequena essa projeção do movimento ela é toda no eixo x então tanto faz né agora se você jogar o sistema de coordenadas fora do centro joga ele por fora joga ele pra fora clica nele e tira ele dali joga lá pra onde tava isso solta tá vendo como é que começa a ficar estranho é o ele foi deslocado né pra cima e isso agora joga pra baixo joga pra baixo isso joga pra aí olha o que aconteceu por que que você tá dando errado agora ele tá pegando esse ângulo aqui né ele tá pegando o ângulo do sistema de coordenadas até o objeto e é óbvio que isso não vai dar certo né porque o teu modelo teórico que você escreve lá p seno teta p cosseno teta tá centrado lá lá em cima e aí teu x teu x continua até dando certo quer ver? muda o x aí pra você ver que coisa interessante a coisa assim o x é o x é a mesma coisa vai pro v de x lá embaixo lá embaixo lá embaixo lá embaixo na outra isso v de x isso vai pro lá por que que dá tudo certinho agora? porque é a projeção desse movimento no eixo x então não importa meio onde é que tá o sistema de coordenadas tá certinho agora se você for pra teta aí não isso é até bem interessante não depende onde tá a origem né do x não se você rodar que aí vai aí vai ficar diferente ainda é que o modelo da solução da equação diferencial do pêndulo é pro teta mas quando você aproxima sendo de teta aproximadamente teta aí a história muda de figura né aí o negócio começa a complicar olha até dá pra dá pra usar esse exemplo assim não tanto ensino médio né mas dá pra brincar com mudança de referencial sim sim tem várias coisas simples pra fazer com o tracker num movimento que tá parado pra você mudar o sistema de coordenadas a gente acabou fazendo isso agora entendeu aí Pedro? qual é a ideia? o que que tem pra explorar ainda? entendi perfeito muito bacana gostei muito dessa ferramenta beleza beleza mais alguém aí pra perguntar teve só uma pergunta é a gente pode ver se eu quiser apresentar também o Clefson ele só queria ele fez uma só pra ele queria lembrar como que faz o autotrack ah tá ok vamos tentar fazer o autotracker aqui então eu vou projetar uma coisa aqui também caso alguém queira fazer uma apresentação apresentar um vídeo só se manifestar aqui no chat isso é bom né vocês estão vendo esse vídeo aqui? sim então aqui tem uma bola aqui na praia bola de vôlei e alguém pediu pra ver como é que faz o autotracker né eu vou deixar as coordenadas ali ele tá rijado tá vendo só vou fazer ele desaparecer por enquanto vou deixar ele aqui vou só desaparecer por enquanto e vou tentar fazer você pode fazer um você pode usar a escala de ponto de massa né e agora eu já decidi aqui onde eu vou avaliar tá eu vou avaliar do quadro 68 até o 99 por que que eu vou fazer isso? porque é nesse movimento aqui ó agora repara que tá tudo tremido né eu filmei isso aqui no celular em pé e de propósito eu tremi a câmera mais do que eu deveria ter tremido tá só pra enfatizar essa tremida aí aí você fala pô essa filmagem aí já era né vamos tentar fazer eu vou fazer aqui o autotracker lembra você vai pra massa clica nela e vai em trajetória automática quando você for em trajetória automática vai aparecer aqui ó umas instruções aqui tá escrito favor usar shift control e clicar no recurso de vídeo que você deseja passe o mouse sobre os controles pra saber mais sobre as configurações então vendo essas configurações de ajuste você tem que trabalhar nelas o autotracker não é só mas eu vou fazer aqui tá vendo eu quero ver a bola né então eu vou passar aqui vou fazer isso e vou tentar pesquisar pra ver o que ele vai fazer tá indo atrás aí ele já falou assim ó quadro corresponde aos valores que não estão muito próximos aceita tá vou aceitar só pra ver só pra ele continuar já começou a dar pau tá vendo tá indo vou lá não gostei já era já perdeu tá vendo o que acontece então você precisa é vou fechar e vou começar de novo clico na massa a trajetória automática e aí eu posso clicar de novo e definir uma região maior de contraste posso tentar ampliar isso aqui pra sempre e procurar aqui nessa região tá vendo o que ele vai fazer ele vai procurar numa região esse quadrado aqui então eu posso ampliar a região dele e falar assim olha procura a bola aí eu aumento esse diâmetrozinho aqui pra ele procurar isso aqui então esse aí ele procura essa correspondência aí dentro dessa região dentro da região qual é o nosso problema aqui essa é uma filmagem que eu não posso botar fundo né eu não posso ir lá na praia e pendurar um telão pra fazer isso né eu vou deixar pra ver se ele procura aí eu vou tentar ver se ele faz e aí conforme quando você aumenta essa área demora mais ele vai tentar e vai tentar fazer o que dá eu mandei pesquisar ó tá lento tá vendo como ele tá lento vai andar com um quadradão vai ficar procurando essa região tá indo parece que tá indo ó mas tá demorando porque ele precisa processar toda a área que eu selecionei e ir atrás de algum padrão mas ele vai começar a se confundir com a cor da bola porque ela tá girando um pedaço dela pode girar aí ele já vai começar a pensar olha uma possível correspondência foi encontrada aceito aceito tá bom vê o que ele diz o programa diz pra você olha possível correspondência aí já se perdeu tá vendo ele foi pra árvore acho que um comentário legal pra se fazer sobre isso que ontem teve né aquela palestra de inteligência artificial que faz esse tracking exatamente uma inteligência artificial ele tá procurando esse padrão o modelo ele tá tentando ele já se perdeu tá vendo ele tá tentando achar baseado naquele pedaço da bola ele tá tentando achar nos outros quadros onde tá esse pedaço de imagem isso é exatamente uma inteligência artificial que faz isso exatamente não é perfeito não é perfeito e aí assim eu sei que tem gente que gosta muito de trabalhar nisso tá e acho que é válido é importante fazer isso procurar em particular eu avalio o meu problema por exemplo aquele vídeo que a gente fez lá dos epsicos ele é muito longo eu acho que vale a pena tentar montar um sistema pra tentar realmente fazer um fundo diferente e ali eu vou medir 300 pontos mas se são 30 40 um cafezinho resolve eu vou atrás dele porque as vezes você manda no autotrack quando você olha você tem que ir lá e ir consertando mesmo que ele faça você fala mas eu preciso consertar um pouquinho então o autotrack era interessante eu acho interessantíssimo né tô eu de novo aqui tentando vou eu tentar de novo com ele aí aumenta a área dele aí eu posso aqui aumentar um pouco essa região dele aqui pra ver o que ele acha aí posso tentar pesquisar vai lá pesquisa aí sei que funcione melhor por exemplo eu perdi passei pelas pelas árvores quando eu chegar no céu azul eu acho que eu já consigo ir melhor a não ser que ele confunda um azul com o outro mas eu já tô começando a aceitar coisa que eu já não deveria aí eu pulo pulo aí já tô perdendo ponto eu posso ir lá voltar depois e completar entendeu também é possível ok aí eu vou e falo não então vamos fazer de novo aqui mudei vou lá de novo e vou pulando quer dizer é possível fazer é eu quando eu começo a ver que isso tá me tomando mais tempo do que eu faria se eu simplesmente chegasse aqui com um chifre e fizesse assim enquanto eu tô falando com vocês veja que eu tô fazendo na na orelhada né deveria fazer assim eu deveria ampliar procurar cada ponto tentar centrar o melhor possível da bola porque vocês perceberam já pelo pêndulo que se você começa a fazer as medidas de posição não muito precisas as medidas de velocidade vão embora vão piorando e esse vídeo em particular tem um problema qual é o problema desse vídeo o que ele tem de ruim ele tá tremido então se a câmera estivesse apoiada bonitinha como o Pedro colocou lá ou eu coloquei hoje de manhã esses 24 pontos que eu tô marcando que já vão pra 25 26 enquanto a gente tá conversando e agora muito bem marquei os pontos vou mostrar todos eles e aí eu vou ligar os pontos só pra você ver que trajetória horrorosa que tá aí vão ver na trajetória horrorosa que tá vou deixar aqui propositalmente apontado e a pergunta que eu faço a vocês eu não não coloquei aqui pra medir o valor mas poderia né em algum momento aqui eu poderia ter usado pra fazer uma eu vou lá pra cima na parte da onde o céu tá azul vou ampliar aí tem alguns comentários aqui no chat é o Pedro falou que talvez era talvez num corpo que não gire e pudesse colocar um adesivo pra ser mais preciso também pode 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 só vou colocar aqui ó pra gente ter uma ideia do diâmetro da bola que eu sei quanto é a gente tem uma régua aqui o Ariel também comentou que Ed comentando que sempre depende do contraste da qualidade do vídeo né ele falou que eu tentei fazer com o meu aqui mas a sombra do movimento atrapalha muito o auto track isso exatamente e qual é o problema disso a pergunta que você tem que se fazer é na minha opinião né isso aqui nesse caso aqui é um problema eu vou tirar aqui a régua da frente tá eu usei a régua pra medir a bola 0,213 metros 21 centímetros mais ou menos o diâmetro a pergunta aqui é a seguinte quanto de tempo eu gasto pra realizar uma filmagem sem sombra sem detalhes sem aquilo pra usar o auto track pra marcar 30 pontos é custo-benefício se você marcar se você marcar 300 vai fazer um experimento como eu já fiz um experimento que tinha 400 pontos 500 pontos é um saco então o que você faz você prepara o seu experimento pra ter contraste perfeito e aí você manda o auto track e dá tudo certo maravilha essa é uma pergunta importante né o custo-benefício do automático se você tá preocupado com precisão tem poucos pontos vale a pena fazer na mão até o auto track mas depois você vai ter que olhar cada ponto e ver se ele tá mais ou menos bem marcado então o auto track ele faz com inteligência artificial como você disse ele vai fazendo a correlação com o padrão se ele não achar esse padrão vai dar problema então o que eu tô fazendo aqui eu tô mostrando pra vocês uma situação em que a trajetória deveria ser parabólica concordam comigo? se tem um lançamento oblíquo Y de X deveria ser parabólico perto disso eu fiz uma filmagem que até eu tentei ficar paralelo mas eu não tô muito bem ali paralelo o que eu vou fazer pra corrigir isso? veja que eu tô aqui com a minha trajetória eu posso botar o meu seno de coordenadas aqui por exemplo só muda você vê que só deslocou o eixo X e Y se eu olhar por exemplo pra Y de T até que não fica tão ruim olha é quase uma parábola porque é isso né é uma bola que tá indo pra cima e pra baixo se você olhar V de T V de Y aí o negócio fica esquisito tá vendo? estão percebendo o problema? e aí eu pensei o seguinte como é que eu corrijo isso? porque eu não queria botar um tripé tava na praia tinha areia não filma aí depois eu corrijo em casa qual é a correção que eu faço? normalmente eu vou pra um segundo ponto que é fixo um sistema de coordenadas fixo por exemplo essa bola que tá aqui essa bola que tá aqui eu vou ampliar um pouquinho ela é fixa eu posso criar um novo ponto que é o ponto B e vou fazer a videoanálise dela dessa bola você fala mas por que eu tô fazendo isso? aí eu vou tentar até quem sabe o autotracking não me ajuda que aqui pode ser que eu tenha uma sorte né será que eu consigo? vamos ver não foi ruim né pra esse caso aí olha aí olha a bosta começou a ficar esquisito aí você fala assim se eu vou aceitar não vou pular vamos ver o que acontece aí já perdeu mas tô quase no final né então eu posso deletar posso tentar mais uma vez vamos fazer aqui um ctrl shift posso ampliar um pouquinho isso aqui pra que ele pegue esse padrão um pouco melhor posso ampliar um pouquinho a região de oscilação porque eu sei de onde ela vai ficar vamos ver se vai eu tremi mesmo né tá melhorando né tá indo bem tá aí eu nunca eu na verdade já fiz esse vídeo mas sempre fiz na mão hoje eu fiz no no automático que vocês pediram pra fazer fechei quando eu fecho tá salvo eu tenho duas eu tenho duas videoanálises aqui dois pontos pra essa videoanálise né então vamos lá o que a gente tem aqui agora pra pensar agora que já temos o sistema repare o que acontece eu tenho duas videoanálises aquela bola ela tá parada na realidade certo o sistema de coordenadas do laboratório da terra ela tá parada e a pergunta que a gente tá se fazendo aqui é a seguinte será que melhora se eu for pra um sistema fixo é só tentar fazer o seguinte saio do quadro de referência padrão e vou pra massa B olha o que aconteceu com Y de T vou voltar tá padrão a gente esperava um Y de T parabólico né quase parabólico você vai pra massa B e olha aí a melhora vamos voltar agora eu vou fazer Y e X aquela trajetória que tá ali ó deveria ser uma boa parábola pelo menos perto né vou pra lá olha aí perceberam a diferença aqui eu posso também procurar ver a velocidade por exemplo acho que eu vou voltar pro sistema padrão e vamos ver o VY como é que tá lembra como é que tá o VY vamos pra massa B olha aí melhora ela não é 100% eficaz porque porque existe um outro ponto né o vídeo eu mexi em todas pelo menos na X e na Y e essa tremida não é muito pequena então eu tô reduzindo ou minimizando esse shaking que eu dei na câmera indo pra um ponto em que ele tá realmente em repouso em relação ao movimento da bola na terra essa é a ideia essa é a ideia que eu queria passar pra vocês hoje quando você faz um vídeo que você não tem tripé não tem suporte você tenta segurar a câmera o melhor que você pode ainda assim o melhor é você se você puder passar pra um sistema pro sistema de coordenada de um objeto que esteja fixo né que esteja fixo na na terra eu vou parar aqui eu esqueci de saber se o pessoal tem dúvida sim Pedro seria melhor se o programa tivesse uma opção de ajustar o sistema de referência a cada frame alinhando dois pontos fixos eu vou te dar uma informação se você é um cara que gosta de programar o tracker é um programa livre e de software aberto você pode ir lá e mexer nele tá e aí você alinharia dois pontos fixos existe uma maneira de fazer e eu fiz até nesse vídeo eu já fiz o que eu fiz foi eu peguei um ponto que era a bola e peguei um ponto daquele mastro lá em cima fiz uma segunda videoanálise do ponto do mastro então fiz a primeira correção que fui pro ponto da bola e a segunda correção foi medir quanto era a variação angular daquele ponto do mastro e fazer uma correção nas coordenadas por fora no excel e resolver o problema assim agora eu te digo eu tenho um resultado a diferença foi muito pequena a diferença é maior quando você simplesmente vai para um sistema de referência isso e a segunda é a correção angular você falou aí mas sim você pode fazer isso sim isso eu não conheço o CVMob os programas assim eu estou introduzindo esse programa para vocês e eu acho que vocês podem fazer como o Pedro ir atrás do software para corrigir e tudo mais mas eu estou querendo dar aqui uma ênfase no seguinte usando essa ferramenta com o mínimo de investimento computacional da sua parte o que você pode fazer para investigar alguma coisa em física que a modelagem matemática está disponível e que você quer ensinar para os seus estudantes ou você está com curiosidade de saber o que está acontecendo com certos movimentos isso é possível fazendo certos cuidados de filmagem e quando você só tem uma filmagem na vida e aquela filmagem é a filmagem que você quer trabalhar se estão poucos pontos você vai para o automático tenta fazer ali sozinho e se você tiver algum tipo de shake você traz o sistema de coordenadas com um ponto fixo é claro que para corrigir você precisava corrigir com um eixo fixo quer dizer o tracker deve ter essa opção eu li o manual olhei procurei não achei e resolvi do meu jeito quer dizer também pode resolver o problema da sua maneira caso você queira ter pouco investimento nisso a ideia aqui para o ensino é que você tenha a opção de apresentar resultados qualitativos e também quantitativos de boa qualidade ambos por causa da discussão que surgiu ali com o Francisco sobre os ebciclos ontem a gente falou a roda pode dar não, não pode a gente falou uma bobagem lá atrás no finalzinho da aula de ontem que olhando do sistema na verdade no sistema da roda você vê tudo igual você vê sempre a distância fixa então você acaba acaba com o mesmo no mesmo parâmetro a tua posição exquisita acaba ficando sempre fixa mas se você faz uma tentativa de fazer algo com material de fácil acesso discutir qualitativamente o resultado eu acho que você atinge bons resultados educacionais não estamos medindo nada disso mas acho que por exemplo hoje o Francisco deve estar mais satisfeito com o ebciclo do que ontem acho eu não sei mas está mútuo o Francisco ah sim muito interessante aí tem que aperfeiçoar e esse trabalho de aperfeiçoamento também é uma é um outro ponto se você então assim a ideia de corrigir vídeos que são feitos com um certo tremor com uma ação qual é a melhor opção a opção é a seguinte faz de novo se você tem essa opção mas se você não tem aí você faz essa primeira correção é uma correção de primeira ordem a correção que o pessoal é de segunda ordem é uma correção que ela aperfeiçoou muito bem isso aí tratamento para melhorar o vídeo olha você pode ir nas ferramentas de contraste que estão lá no vídeo deixa eu projetar de novo eu também evitei falar nisso porque eu não queria tirar o foco do mais fundamental aqui esse vídeo filtro novo tá vendo linha de base brilho aí você pode ver aqui ó ó aumentar o brilho o contraste se você quiser ver só isso aqui dessa maneira ou dessa maneira você pode fazer essas mudanças isso é possível você pode ver aqui também vídeo filtro você pode pegar negativo também tem a opção do negativo isso pode facilitar a tua vida não sei depende do que você está interessado se você está interessado no movimento da bola talvez agora nesse negativo você consiga usar um autotracker melhor legal que dá para até ver a sombra da bola ela fica bem mais clara sim existem todas essas opções a sombra está lá bonitinha agora isso aqui requer o que um pouco de tempo você trabalhar nela por exemplo nessa situação aqui se você falar assim vamos ver uma nova trajetória vamos ver um ponto de massa C ok vamos nesse C e vamos tentar a trajetória automática nessas configurações né aí você tem que ampliar um pouquinho a região tem que ampliar um pouquinho ele já se perdeu se perdeu do mesmo jeito que se perdeu antes tem uma pergunta do Igor professor é essa tecnologia de videoanálise que os jogos oficiais de vôlei usam para simular as jogadas que acabaram de acontecer não sei se eles usam isso para mim não eles tem outras eles tem várias câmeras simultâneas durante os jogos eu acho que eles fazem a composição de câmeras que nem aquele efeito do matrix que ela vai fazer naquela composição de câmeras então você consegue no final uma matriz de rotação e resolver isso não é isso definitivamente não é o track mas é algo na mesma linha não sei se não sei se eu respondi por exemplo aqui eu estava no negativo você tem outros filtros aqui por exemplo escala de cinza escala de cinza está vendo que está em escala de cinza plano personalizado por exemplo aqui é um vídeo em escala de cinza se você está interessado em fazer em escala de cinza às vezes em algumas situações você pode ser interessante eu já tive um vídeo em particular que eu fiz em escala de cinza porque eu tinha uma parede branca demais e uns objetos que eu queria ser diferente funcionou para aquele momento para mim foi interessante eu vou fazer um outro filtro aqui na verdade vou fazer na escala de cinza vou deletar e você deleta ele volta para o normal vou usar um filtro novo que é strobe está vendo aqui o strobe e aqui você pode desbotar ou enfraquecer cores se você quiser bright ou dark tale fecha aqui quando você dá o play está vendo a bola aparecendo aí várias vezes e aí ele monta tudo de novo um em cima do outro e aí o problema começa a aparecer porque a sua imagem tem coisa demais perceberam que a trajetória da bola está toda marcadinha aqui você precisa fazer de repente você precisa voltar ver as propriedades de strobe e mudar você deleta você pode começar de novo aí é bom você tirar os pontos você não mostrar pontos sem traços vir em vídeo novo que era cronofotografia né aí você tem como enfraquecer as folhas um pouco para que você não tenha muita intensidade aí você pode botar lá de teios e aí você pode ver como ela vai funcionar isso não é bom porque enfraqueceu demais as cores tem que voltar lá e fazer de novo quando você tem um um strobe bem feito você tira o print esse strobe aí você faz o o contrário né ele deixa ou escuro ou claro as trajetórias e aí você pode usar por exemplo nesse caso em particular quando você usa torres de cinza combinado com o strobe fica melhor uma olhada que você responde vocês veem no momento e aí em alguns pontos você fica com ele melhor outros nem tão tão bom assim bom eu vou eu vou para tirar isso aqui voltar para eu acho que o Pedro o Pedro também tem mais uma dúvida sobre além da opção de massa o treco oferece a opção de centro de massa para que serve ele não conseguir mapear da mesma forma que a massa além além da opção eu estou eu estou olhando aqui também deixa eu ver eu tenho uma dúvida de centro de massa eu trago essa opção centro de massa para que serve não você nunca vai conseguir o que ele pede por exemplo vamos voltar vou fazer o seguinte boa vamos tentar olhar vamos voltar para o vídeo dos epicíclos tá bom e aí eu acho que eu vou mostrar para vocês um pouco do problema da massa talvez seja interessante aqui na verdade eu vou dar uma falseada nas massas só para dizer mais ou menos um exemplo vamos supor todo mundo está vendo agora aqui está dando para ver sim tá bom então agora eu vou dizer a massa está vendo a massa está 1 quilo a massa B está 2 e a massa está tudo 1 a pergunta é a seguinte se você olhar a massa 1 que é a terra a massa de Marte é um pouquinho menor não é isso não lembro quanto é mas vamos supor que seja 0,8 e a massa do Sol quanto é qual é a massa do Sol é muito maior do que a Terra muito maior do que a Terra então eu vou deixar só esses dois aqui por enquanto massa e você vai ver o seguinte eu quero ver criar uma nova que é o centro de massa aí ele pergunta é o centro de massa entre quais massas aí você vai pegar o A e o B aí aceita aí ele cria automaticamente aí repara como é que é o movimento do centro de massa desses dois objetos está vendo o centro de massa desses dois objetos é o verde já está criado aqui então ele faz na verdade o cálculo que você já conhece dos livros do centro de massa que é M1 R1 vetor mais M2 R2 vetor dividido por M1 mais M2 você não calcula o tracker calcula para você o centro de massa para usar ele agora como um ponto você pode ir para o referencial também exatamente ele está aqui como centro de massa então você pode por exemplo ver a trajetória do centro de massa se você quiser eu quero ver como é que o centro de massa está se comportando aí você vem aqui e olha como é que o centro de massa está se comportando isso em relação ao sol por quê? porque o centro de massa é o valor médio é uma posição média ponderada pelo valor das massas certo? por exemplo qual é a massa que a gente botou aqui? 08 se a gente botar 1 o que acontece? ainda assim você vai ter um centro de massa que está exatamente vocês podem observar a meia distância sempre entre os dois objetos mas como a velocidade angular entre eles é diferente o centro de massa sempre vai manter a distância média entre os dois esse é o movimento do centro de massa entendeu agora? vocês entenderam qual é a ideia do centro de massa? é você que determina por exemplo a massa C qual é a massa do sol? está bom para vocês? em relação a 1? mil vezes maior Francisco está bom? ou você quer botar só 900 vezes? está bom para o exemplo está bom para o exemplo não é? isso agora nós vamos criar um novo centro de massa que novo centro de massa é esse? nós vamos selecionar a massa do nosso sistema solar aceita isso agora tem um centro de massa B onde ele está? estão vendo onde ele está? sim ele está aqui no centro não é isso? eu vou tirar aquele centro de massa que eles definiram ali e vou apagar vou deixar só o outro para a gente não confundir para confundir olha ali então vou pegar agora a trajetória dele e basicamente não sai de onde ele está essas pequenas nuances que você tem é por conta da massa mas se você olhar lá pertinho bem pertinho ali olha onde ele está está mudando está vendo? mas ele está lá dentro aqui está aqui está meio assim porque a gente não definiu escala aí esse metro não faz muito não é 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 o spinning o spinning eu tenho aqui tem 10 vezes não é acho que só como comentário para os colegas esses números não tem muito significado aqui porque a gente não definiu o que é metro agora se você quiser definir ele como 100 aí a coisa fica diferente ela é só 100 vezes maior olha ali onde é que está o centro de massa ali está vendo ali ele está ele está fazendo um movimentozinho em torno do centro do sol é mais ou menos isso que acontece esse é o motivo pelo qual de verdade o modelo heliocêntrico funciona muito bem porque a massa do sol é tão maior do que o sistema solar todo que se você pegar o centro de massa do sistema solar ele fica praticamente dentro do sol então funciona bem agora se o sol não fosse tão massivo fosse por exemplo 10 vezes olha o que acontece com o sol aí olha ele aí olha o centro de massa em relação ao sol está vendo eu estou muito ampliado né estou bem ampliado mas eu posso agora colocar aqui como para fitar ou para fazer 50 ou 100 deixa eu ver aqui acho que aqui está bom repara olha o centro de massa olha lá isso se o sol fosse só 10 vezes mais massivo né do que a terra por exemplo aí você teria pequenas discrepâncias a gente botou mil vezes mas é mais ou menos isso 99 ponto sei lá na casa é mais mais massivo que o restante esse é o centro de massa então a ferramenta centro de massa é muito boa porque se você botar as massas relativas pelo menos ele calcula o centro de massa aqui são massas relativas a gente está só fazendo uma em relação ao outro e na verdade é isso o que é o centro de massa nada mais é do que a média ponderada das posições dos objetos e quem é a ponderação é a massa m1 r1 mais m2 r2 mais m3 vetor dividido por m1 mais m2 mais m3 inclusive assim sem querer a gente acabou dando um exemplo de como a gente mostra que o modelo heliocêntrico realmente dá certo porque o sol é o centro o sol é o centro porque ele é massivo demais então o centro de massa do sistema solar está lá dentro pode pode colocar sim no referencial no centro de massa também pode define como um ponto você pode selecionar o quadro de referência ele já está lá ele já calcula e já marca onde está o ponto é ele já está lá eu posso olhar aqui você pode ir para coordenadas centro de massa bom está aqui deixa eu mostrar para você está no centro de massa na verdade deixa eu só mostrar aqui coordenada quadro de referência está centro de massa aí agora a gente mostra o centro de massa posso mostrar por exemplo a massa A você vê que há pequenas discrepâncias agora porque a gente está considerando a massa e aí as trajetórias em relação ao centro de massa começam a ficar levemente diferentes tem mudança em relação ao centro de massa mas é isso que acontece agora se você for lá na sua massa C e você bota 100 olha lá como é que o círculo melhora vendo agora se o sol fosse só 30 vezes começa a piorar se fosse só 3 vezes olha que triste vou ter agora como mil e aí está certinho não volta volta assim como a gente sempre aprendeu lá o sol está no centro do sistema solar é bem legal dá para fazer essa brincadeira a gente acabou fazendo sem querer com o esquino por causa dessa pergunta bom alguém quer apresentar mostrar alguma coisa dúvidas com relação a isso na verdade eu acabei de mostrar uma situação em que você está filmando com um shaking é isso que eu queria mostrar para vocês acabei fazendo isso na sequência onde você vai para um referencial que está realmente fixo em relação à terra apesar da sua câmera estar tremida e aquela correção que o Pedro falou que é a correção de segunda ordem ela é possível ser feita aqui dá mais trabalho mas você também pode tentar procurar no programa quando ele se alinha com o vetor então você tem que pedir o seu sistema de coordenadas se aliar com um vetor qualquer do tracker e esse tal vetor tem que ser um vetor que esteja fixo no sistema da terra e aí o seu sistema de coordenadas você tem que se alinhar aquilo ali mas eu acho que não é difícil de fazer ah dá para pedir para o sistema de coordenadas se alinhar a um vetor não eu não consegui o que eu fiz eu fiz isso tirando o dado no excel e peguei a coordenada teta eu pensei que é porque eu vi que dá para definir vetor no tracker não dá mas aí você precisa pedir ao sistema de coordenadas que se alinhe ao vetor o que a gente fez foi só trazer o sistema de coordenadas para um ponto mas nesse ponto para ele se alinhar a um vetor ele precisa de uma coordenada teta na verdade essa coordenada teta você pode medir é só você ter a videoanálise do outro ponto e como o outro ponto está fixo ele vai aparecer aqui aí você faz a rotação x coseno teta menos y seno teta no excel dá enter e pronto sai com ele eu faço isso para não ter que ir lá no manual ficar procurando esse negócio mas é uma opção minha assim não gosto de fazer essa continha eu sei que vai ser mais rápido talvez um pouco de preguiça de procurar lá no manual mas quase nunca se der para fazer é interessante é e eu quase nunca tenho esse problema porque eu quase nunca filmo nada que está se mexendo e a câmera se mexendo acontece quando acontece são essas tremedeiras esse shaking eu simplesmente vou para um sistema de coordenadas fixas porque no valor médio esse cosseno teta o cosseno teta esse teta é muito pequeno ele vibra muito pouco e no valor médio ele minimiza na hora de você fazer por exemplo um ajuste linear da velocidade ele some desde que você vá para um sistema fixo tá é isso que acontece seria que daria para ver é dá nunca fiz mas acho que dá tudo depende da qualidade da filmagem até movimento browniano se você tiver uma câmera boa vê o polenzinho deve dar é olha tem um pessoal na verdade tem na netflix um seriado sobre o universo não sei tem um pessoal que trabalha só com vórtice de água tem um tanque enorme e uma câmera super potente só para filmar o vórtice e filmar uma partícula de prova agora dá para fazer na pia da sua casa bota ali filma e enche um pouco bota uma boa iluminação e faz ou não tem um tanque do pintal se tiver se tiver um pouco de luz natural é ainda melhor mas sim é possível a ideia é a seguinte eu já percebi que o pessoal já pegou o jeito do tracker está só tendo ideia bota para frente eu acho que agora problemas como como é que você filma você já sabe o que a gente faz você já sabe botar lá já sabe botar a chama de coordenada já sabe medir posição o tempo você já sabe avaliar isso tudo e agora você só precisa colocar as ideias em prática quer dizer acho que a semente já está aí o objetivo do curso é esse a ideia seria que agora vocês fizessem mais filmagens de hoje para amanhã para apresentar amanhã e tirar o restante de dúvidas do básico do fundamental todo o restante uma vez que você está ambientado como o Pedro lá poxa eu queria que na segunda comecei filmei o pêndulo já estou ambientado é você agora entregar o físico que você tem no livro onde você quer mostrar e tentar modelar com o que você tem no tracker não se limite também só a ficar no tracker tire o dado leve para uma planilha eletrônica tipo de céu faça suas próprias contas projete leva no TTI plot né ou no Cy Davis ou no Origin projeta lá seus modelinhos é sempre muito interessante isso alguém quer projetar alguma coisa quer botar alguma coisa para não Francisco acho que fechou se alguém quiser tiver algum comentário comentário final pode falar senão a gente encerra por aqui então só dando uma dois lembretes hoje à tarde então acho que se não me engano quatro horas tem o física para todos que vai ser uma acho que hoje vai ser focado em informação quântica então vai ter uma palestrinha assim às quatro horas uma demonstração de um experimento didático depois vai ter visita ao laboratório de ressonância magnética e nuclear e às cinco horas vai ter uma palestra sobre informação quântica também tudo pelo YouTube e outro lembrete que amanhã a gente nove horas da manhã que vai ter aquela visita guiada no CERN e o professor Arthur eu só tinha pedido para todo mundo lembrar assim chegar uns cinco minutos antes assim tentar tipo umas 8h55 porque o pessoal lá é bem pontual então nove horas eles vão estar começando eles vão estar começando a visita no CERN então quem tem interesse tem disponibilidade estão só se atente ao horário a gente vai tentar abrir a sala dos conscientes antes das nove talvez uns quinze minutos vinte minutos antes mas assim chegando cinco minutos antes das nove perfeito mas de qualquer jeito vai ficar gravado a gente vai fazer a visita ao CERN amanhã acho que esses eram os os lembretes hoje é o Ivan de Vera vai falar como? é o Ivan vai falar hoje hoje não sei estou vendo aqui na acho que vai ser o Alexandre Souza que vai se dar a palestra e a visita do laboratório acho que vai ser o professor Sartor é porque ele era do laboratório de ressonância magnética então vai ser eu estou olhando agora no site aqui são os contemporâneos lá da época do mestrado então acho que é isso pessoal estamos estamos liberados tragam as filmagens que vocês fizerem outras coisas seja com algum shake ou não tirem suas dúvidas aproveitem para tirar todas as dúvidas porque daqui para frente é só usar só filmar e usar isso tá bom então acho que já está todo mundo liberado então até amanhã hoje a tarde tem mais parte do evento e até amanhã amanhã até mais o resto de quinta o pessoal já está saindo o Arthur está aí? o não o professor ele deu uma saída ele não pôde beleza mas Francisco então amanhã amanhã a gente então até amanhã por último dia sim eu que tenho dúvidas botar o pessoal na apresentar eu estou sentindo falta de mais apresentação mais mão na massa porque a hora que você começa a ter dúvidas é a hora que você começa a mexer neles pegar vamos ver se amanhã o pessoal faz as gravações e apresenta então acho que é isso podemos então até amanhã um abraço amanhã um abraço o Luiz acho que então pode 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 fechar assim a sala terminar a gente encerra por agora um abraço a todo mundo falou até amanhã até amanhã um abraço um abraço um abraço um abraço